Oh, I love you, so easy to say, no one too easy to say Não só aqui você ouve todos os ritmos I'm just telling it like it is I'm just telling it, telling it I'm just telling it like it is Simplesmente demais A gente toca o que você quer ouvir So tonight I'll sing it along Pensou em músicas? Pensou! Pensou! Heliópolis FM Sabia que agora tem YouTube incluso no Presão Mensal da Claro? É só dar o play a qualquer hora, em qualquer lugar Tutorial de maquiagem? Dá o play e vai que vai Praias incríveis, dá o play e vai curtir Lanças do futebol, dá o play pra vibrar Só quem tem Presão desce pro play O Presão Mensal da Claro tem 12 giga WhatsApp ilimitado com videochamadas Ligações ilimitadas pra todo o Brasil E agora também tem YouTube incluso E tudo isso com o Claro 5G+. Dá o play com o Presão Direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo No sábado, dia 16 de dezembro de 2023 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Junto com o deputado federal Guilherme Poulos Ministro da Fazenda Fernando Haddad E outros parlamentares Estiveram em Itaquera, Zona Leste de São Paulo Para anunciar o início das obras do empreendimento Copa do Povo O presidente assinou o contrato em um evento que reuniu centenas de pessoas Em parceria com o MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra O local terá moradias que serão destinadas a famílias que tiveram nessa ocupação Segundo os ativistas, essa conquista é o trabalho de quase uma década de luta Guilherme Poulos, no começo da ocupação, esteve à frente nessa liderança E nos contou mais sobre o mais novo empreendimento na Zona Leste E que futuramente terá construções na Jardim Ângela, Zona Sul e na Zona Norte de São Paulo Um dia muito especial para 2.650 famílias aqui da Zona Leste de São Paulo Que estão há nove anos esperando a sua moradia digna As pessoas lutaram, essas pessoas hoje estão morando em área de risco Estão morando em favela, na situação mais precária Esse empreendimento já estava autorizado com alvará de execução de obra desde 2019 Infelizmente o governo anterior decidiu por congelar, não construir Desde o início do ano a gente tem tratado isso com o presidente Lula Ele colocou isso como uma prioridade Que vieram aqui receber esse presente de Natal que foi a assinatura do contrato Em janeiro, daqui a pouco esse terreno já vai estar cheio de máquina De prédio sendo construído, a política pública de moradia chegando em São Paulo de novo O governo federal irá investir 453 milhões de reais no empreendimento Com 650 moradias previstas Serão prédios de até 12 andares com elevadores e varanda Este projeto foi realizado com o apoio da sétima edição do Programa Municipal de Fomento Ao serviço de radiodifusão comunitária para a cidade de São Paulo Estão abertas as inscrições para o processo seletivo da décima edição do curso SESC de gestão cultural Voltado para a qualificação de gestores ou profissionais da cultura de instituições públicas, privadas e do terceiro setor Aulas presenciais no Centro de Pesquisa e Formação SESC São Paulo Vagas limitadas Inscrições até 22 de janeiro Acesse sescsp.org.br barra cpf Realização SESC A Rádio Heliópolis oferece gratuitamente para os rádios difusores, comunitários e público em geral da cidade de São Paulo A oficina de transmissão live streaming para a rádio comunitária Módulo 3 Avançado Que será realizada de 19 a 26 de fevereiro, das 8 às 10 da noite, em formato online, com aulas em plataforma digital Inscrições pelo link no nosso site ou pelas nossas redes sociais Este projeto foi realizado com o apoio da sétima edição do Programa Municipal de Fomento Ao serviço de rádio difusão comunitária para a cidade de São Paulo Oitenta e sete vírgula cinco Aqui toca o que você gosta Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Lá você encontra a melhor culinária nordestina Baião de dois acompanhado de carne com mandioca Todas as quartas e sábados Aquela deliciosa feijoada Temos espaço Kids para as crianças brincarem Música ao vivo Todos os sábados, a partir das 20 horas Faça sua confraternização conosco Informações em reserva pelo telefone Dois dois meia quatro Dezessete e trinta e sete Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Localizado na estrada de São João Clímaco Número quatrocentos e setenta e um Em São João Clímaco A partir de agora Mais uma programação com a marca e a qualidade da Rádio Heliópolis É agora três horas e cinco minutos Programa Alô Pessoas ao vivo A partir de agora 28 de janeiro de 2024 Estamos ao vivo aqui pela Rádio Comunitária Heliópolis FM 87,5 Eu, Cássio Gama, vou contigo até às cinco da tarde Aqui na Rádio Comunitária 87,5 E vem participar do nosso programa Que hoje a gente retoma com o quadro Do Marcelo Menezes O contador dos influenciadores Que traz aqui pra gente Tudo sobre contabilidade As dúvidas frequentes Que as pessoas têm sobre contabilidade E justamente no começo de ano Tem muitas contas Muitos deveres a cumprir Sobre imposto de renda Sobre a sua empresa Se tem um MEI Microempreendedor Individual Ou é um empresário Vamos E é um empresário também O MEI Então vem junto aqui com a gente A partir de agora Das três horas Estamos até às cinco Tirando essas dúvidas com você Com um especialista na área Direto lá do Hoje ele está via link Ele está via live E você também pode participar da live Você vai lá e manda sua dúvida Seu comentário Você participa também Aqui com a gente Mandando sua dúvida Relacionada aí A contabilidade Todo esse meio contábil Então você pode mandar Você tem um CNPJ? Então a hora é agora De tirar todas as dúvidas De começo de ano Do que deve e o que não deve A partir de agora Que você não fez lá em 2023 Fazer a partir de agora Em 2024 Começar o ano com o pé direito Para o seu negócio aí Ir longe Então participa do nosso programa Você pode ir pelo site Ou ouvir de qualquer lugar do mundo Pelo heliopolisfm.com.br Ou pelo 87,5 do seu rádio Se você estiver próximo daqui Das redondezas do Heliópolis Então vem no 87,5 lá do rádio E participa, né? Ouve aí também com a gente E também pelo número 11-2272-1077 Vem participar aqui Manda sua dúvida Manda seu alô Fala aí o que você tem dúvida Sobre esse meio da contabilidade Então vem aqui com a gente Ou também baixa o nosso aplicativo Lá na Play Vai lá na Play Procura por Rádio Comunitária Heliópolis Baixa o aplicativo E ouve de qualquer lugar do mundo Então eu, Cássio Gama Estou com você até às 5 da tarde O Marcelo Menezes também Vou chamá-lo aqui Para entrar na live Para falar com a gente Já Boa tarde, Marcelo Tudo bem aí com você? Boa tarde, Cássio Boa tarde, quem está acompanhando a transmissão Tudo bem? Primeira participação do ano aí Primeira do ano E aí foi bem das festas A gente não se viu Viu lá no começo de dezembro Como passou aí Natal Ano novo, né? Passamos bem Passamos bem Trabalhando, na verdade Que a gente não recomenda Mas Foi um ano um pouco atípico Um final de ano um pouco atípico, né? A gente teve No final do ano Uma crescente aí De contratos Na escritória E tivemos que trabalhar Mas foi bem Foi bem Curtimos um pouco Mas só aí não Viu, Marcelo Também trabalhei muito E continuo trabalhando também Então as demandas Final do ano Estavam assim absurdas E continua Já entra janeiro Com as demandas também absurdas Lá no trabalho Então acho que é geral Estar com essa Mesma sensação aí De não parar muito Não ter tempo ali Para parar no final do ano Para curtir Aquelas férias, né? Eu vejo muitos empreendedores Falando, né? Por enquanto eu não consigo fazer isso Não consigo me dar o luxo De ficar duas semanas Um mês, né? Quinze dias Parado Porque justamente as coisas Parece estar Cada vez mais encurtando Nesses tempos de descanso De lazer Por causa de trabalho, né? Trabalho e cumprir Uma série de coisas também É uma questão Muita gente Dando os primeiros passos No empreendedorismo Isso acaba Acaba fazendo Com que você Abdique de algumas coisas Né? Em determinados momentos Né? A gente fala muito De não romantizar Às vezes a pessoa Tem o sonho ali De empreender, né? E acha que Ah, porque eu não quero Ter patrão Porque eu quero ter O meu próprio horário, né? E isso acaba sendo Infelizmente Jogando a real, né? Isso acaba não acontecendo Se engana, né? Se engana um pouco Porque a responsabilidade Aumenta, né? Aumenta demais, né? E aí você tem que fazer O seu próprio A gente fala de um CLT Praticamente está tudo Na mão da empresa, né? A maior parte ali Está no nome A empresa que ela É responsável lá Por recolher Os impostos Seu Pagar Ela que cuida de tudo E você Às vezes só fica ali mesmo Esperando o pagamento Do mesmo Ah, e você tem a certeza, né? De que as coisas Vão acontecer, né? Então, no dia Geralmente Ali o que é prática comum, né? No geral Dia 5 Ali no quinto Dia útil, né? Vai cair o seu pagamento No dia 20 Vai cair o seu vale Você tem ali O seu Vale alimentação Na maioria dos casos, né? Então, você tem Algumas certezas Que quando você Parte para o empreendedorismo Essas certezas Elas acabam ficando, né? E a gente tem Essa questão Que eu falo bastante De De não empreender Por 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 planejamento Vamos dizer assim, né? De empreender muito Por Por necessidade E aí Isso acaba impactando também Porque aí você não tem Planejamento Na maioria dos casos A pessoa Está trabalhando ali Tem uma expertise Em determinado trabalho Ela sai desse trabalho E fala Ah, acho que dá Para eu ir tocando Sozinha aqui, né? E aí Quando você vai ver No dia a dia Quais são as dificuldades Ali Você Meio que se espanta Mas Você já está ali Às vezes não tem como Dar um passo para trás E aí você atropela Uma série de processos Como O próprio planejamento Empresarial Qual vai ser o reflexo Disso na pessoa física, né? É muito raro Os casos Que a gente acompanha Que Que a pessoa Vai empreender E faz esse processo De saída ali De transição Que a gente chama De saída ali Do CLT Para o PJ É muito raro isso Eu conheço Uma pessoa Vou falar para você Que eu não conheço ninguém Fez esse processo Fez muito bem Que é uma Uma colega Que a gente tem Que trabalha Até com finanças pessoais Então Ela já é da área Então isso Acabou Facilitando Que a Bruna Ela fala Ela fala sobre Finanças pessoais Mas é o único Caso que a gente Tem conhecimento Até hoje De fazer Eu falo porque É uma dor Que eu mesmo Não comecei A empreender assim Também Mesmo sendo contador E tudo mais Eu não comecei A empreender assim Eu fui muito mais Por vontade Do que Do que expertise Em saber Como gerir Uma empresa São coisas Que a gente Foi aprendendo Ao decorrer Do tempo Complicado Mas A gente está aí Para ajudar Até nisso No andar Da carruagem Então você Que chegou agora Três horas e doze minutos Estamos aqui Com o Marcelo Menezes O contador Dos influenciadores Quem quiser segui-lo lá Para tirar as dúvidas Tem aí Questões Para ser resolvida Tem uma empresa Não sabe por onde começar Ou está pensando Em por onde começar Não saia Como a gente já falou aqui De outras vezes Não saia por aí Abrindo CNPJ Sem a devida Consultoria De alguém que já conhece Pessoas que já estão no meio Já estão ali Bastante tempo E conhece Como É empreender Então Vai lá no Instagram É menezes.ocontador Menezes com Z Menezes.ocontador E lá você encontra As dicas do Marcelo Que ele Ele é blogueiro também Ele é contador Dos influenciadores E é blogueiro também Ele dá dicas lá Então na faixa Você consegue também Algumas dicas ali Ele tem alguns materiais Importantes Então você falou Isso é importantíssimo Né Marcelo O pessoal vem ali Final do ano É aquela época Que a gente começa A renovar As nossas expectativas Né A gente vem Ativando ali Expectativas Para o próximo ano E uma delas Para quem O pessoal Que está ouvindo aqui É essa questão De empreender Né Abrir um negócio Tem toda essa questão aí Então a gente Fala justamente disso Né De não romantizar Como você falou Agora há pouco Né Você vai trabalhar Bastante Não pensa que você Ah eu vou deixar o CLT Porque eu quero ter Meu horário Quero ter minhas coisas Você vai ter De certa forma Né Mas você tem que Nadar um pouquinho Né Nadar aí Um bom tempo Até pesquisa Não sei como que está Essa pesquisa Hoje em dia Do SEBRAE Mas a vida útil Ali né Os primeiros cinco anos É os mais difíceis Né Que o SEBRAE Ele destacou isso Que você passar os cinco anos Você já Consigui A empresa já está Já passou né Dessa Já começa a criar maturidade A partir ali dos cinco anos É Que a gente tem um Esse próprio Então a gente tem Esses cinco anos Que mantém hoje em dia Ou mudou isso Essa expectativa Olha É bem complicado Cravar isso Viu Cássio Porque Esse é um estudo Do SEBRAE Eu acho que Preciso até ser atualizado Né De que as empresas Elas Elas Tem uma alta taxa De encerramento Ali nos primeiros cinco anos Por uma série de questões Uma delas Que a gente trata Como a principal É a falta de gestão Né Então as empresas Não conseguem ali Criar processos De gestão Do seu negócio O que que é isso Né O controle dos números Da empresa Então saber Questão de crescimento Taxa de crescimento Precificação Entra nisso também Né E aí Isso acaba Combinando aí Um encerramento É breve De algumas empresas De alguns negócios Como eu disse Algumas pessoas Às vezes Elas A grande maioria Né Na verdade Elas acabam empreendendo Ali Antes era mais comum Hoje Hoje a gente tem um outro caminho Também a pejotização Tem que falar sobre isso também Mas a maioria das pessoas Elas vão empreender É Quando saem ali Do seu emprego Né E falar Tem um Imagina você tá ali Dez Doze anos No mesmo emprego E você É demitido Desse emprego Você vai ali pegar Um valor considerável Principalmente relacionado Ao fundo de garantia Se não for utilizado Em nenhuma questão De imóvel E tudo mais A pessoa acaba pegando Esse dinheiro E falando Ah, não quero responder A mais ninguém Eu vou Vou fazer aqui O meu negócio E vou seguir A pessoa Às vezes Ela tem expertise Como eu já disse Da atividade Então Ah, um vendedor De tênis Ele sabe vender tênis Ele não sabe Como que funciona Na questão de custo de venda A compra Né Onde ele compra A mais barato E tudo mais E aí Isso acaba dificultando No dia a dia Então É difícil cravar Se mudou Alguma coisa Se passar dos cinco anos Vai dar certo Por quê? Muitas vezes Tem uma determinada ilusão Tá Então A gente tem A gente tem Empresas hoje Vou dar um Um caso Por exemplo De uma pessoa Que foi cliente nosso Bastante tempo atrás Ele tinha Trabalhava Nessas plataformas Né E aí Essas plataformas De e-commerce Né E aí Ele comprava Os produtos Tudo sem nota Então Não tinha Como comprar Com nota Infelizmente E E Acabava revendendo Então ele tinha Uma margem grande Porque Produto sem nota Você consegue Comprar ele mais barato Só que O processo é errado Porque você não pode vender Uma coisa que não está Dentro do seu estoque Né E aí Ele tinha Uma Rentabilidade Ali do negócio dele Já tinha passado Cinco anos Que ele tinha Empresa Só que aí Quando você vai fazer Os cálculos Corretos Né De custo de aquisição Você vai colocar Ali dentro Uma Você pega um produto E vai precificar Corretamente Alocando os custos Corretos Né Alocando a questão De folha de pagamento De impostos Logística Uma série De coisas Que tem Que ser Alocadas Na precificação Você vai ver Que você está Perdendo dinheiro Então muitas Vezes Tem empresários Que eles vão Indo ali Né Também por exemplo Você faz pagamento De folha De pagamento Você não registra O funcionário Você deixa De ter alguns custos Então o resultado Final Ele é ilusório Então às vezes Você passou Dos cinco anos Ali Só que Tem essa ilusão De que seu negócio Deu certo Quando você vai Colocar a gestão Dentro do seu negócio É que você Começa a entender E consegue entender Se de fato Seu negócio Deu certo Eu imagino Você está ganhando dinheiro Cinco anos No sexto ano Você decide fazer isso E aí no sexto ano É onde você vê Que não Você tem um problema Você não tem uma solução Por quê? Só traçando uma linha Para entender melhor O público Entender melhor É mais ou menos A mesma coisa Que a gente Sempre aconselha O MEI Você está ali com o MEI A gente trabalha hoje Com influenciadores É A gente Só mutar aqui Meu celular Porque se não Daqui a pouco Toca E aí Atrapalha o pessoal Em vez de ajudar Então imagina o MEI O MEI Ele está Ele está iniciando O seu negócio Ele trabalha com o influenciador O influenciador Ele começa o negócio dele E o MEI Ele tem O imposto fixo Que é ali De 70 reais Imagina que você Está cobrando 70 reais Ali dentro Do seu custo E aí Você ultrapassou O limite Você passa Dar um pulo De um valor fixo Para um percentual Sobre o imposto Que é a base Hoje A maioria dos prestadores De serviços Vão caber Vão estar ali Incluídos No anexo 3 Do Simples Nacional E vai iniciar E 6% Você passa De um valor fixo De hoje 70 reais Para pagar 6% De imposto Sobre o seu faturamento A incidência Que isso tem Na precificação É muito grande Então muitas vezes O empresário Ele não consegue Repassar esse custo E a mesma coisa Vai acontecer Para o camarada Que não tem processos De gestão Dentro da empresa Que ele não faz Não aloca Não faz a precificação Correta Alocando os custos E despesas Ou que tem Algum procedimento Ali que seja Não Em desacordo Com a legislação Como por exemplo O pagamento De folha Fora ali Funcionário sem registro O pagamento De horas extras Sem estar na folha Tudo isso Quando você vai Colocar no custo Do seu produto O preço de venda Ele sobe E aí você não consegue Brigar no mercado Então essa é a complexidade Às vezes a pessoa Já passou ali Dos 5 anos Está legal Está com o seu negócio Indo bem Em tese E quando você Começa a mexer Com os números Você vê ali Que na verdade O seu negócio Está muito mal Das pernas Então o pessoal Tem que ficar ligado Quanto a isso Começar já Desde o início Fazer certinho Na ponta do lápis Ali com planilhas Com controles Mesmo porque Como você disse Depois começa Ter que fazer Tudo isso Você percebe Que você vai Você vai ter que Pagar para trabalhar Literalmente Se você não ajustar Isso Esses preços E depois ajustar Com o negócio Já Sei lá 5 anos Já rodando Aí fica complicado É muito mais difícil É muito mais difícil Porque aí Tem uma série De questões Você precisa Alinhar Eu costumo dizer Um problema Que a gente tem Na maioria Dos negócios Hoje Por exemplo É você não saber Quem é seu público-alvo E por que Que eu falo Tanto assim Eu uso o nosso Exemplo Como Para o pessoal Entender melhor Se você pegar É que Eu fiz uma limpa Nos meus conteúdos Mas se você pegasse Ali os meus conteúdos Há 4 anos atrás 5 anos atrás Você ia ver Que ele era Pulverizado Era meio que Para todo mundo Então eu falava Para o empresário No geral Falava para o Zé Que é o padeiro Falava para o cara Da banquinha de jornal Falava para o cabeleiro Eu falava para todo mundo Isso acaba Dificultando bastante Quando a gente começou Entendeu Que a gente Deveria Ter um público-alvo Que hoje São os influenciadores Isso melhorou muito O nosso desempenho Então Isso é outra coisa Que a gente Acaba dificultando Quando a pessoa Vai começar A falar Sobre gestão No negócio dela Começa a revisar Algumas coisas Uma das questões É essa Por exemplo Que público Que você quer trabalhar Como que você Está buscando Esse público Será que O que você Está vendendo Está de acordo Vou dar um exemplo Aí mesmo Da região de Heriópolis O que venderia Mais Se eu colocasse Lado a lado O McFavela Ou o McDonald's Entendeu Isso é É a se pensar Nessa questão Sim Então você Precisa ver Por que Por que Que determinadas Lojas Não tem Em determinados lugares Porque é A questão De público Entendeu Então é Tudo Quando você Vai começar A mexer Na gestão Falar Sobre gestão Né Você começa A se atentar Nisso E às vezes Vai acontecer Sim Que você Está Uma menina Que faz Por exemplo Uma manicure E às vezes Ali Se ela tem O negócio Dela Na avenida Na Giovanni Gronk Ela não vai Ela vai poder Precificar de um formato Diferente Aqui pegando Para a zona norte Né Se eu estou Ali Na Na região Mais próxima De Santana Por exemplo É uma outra Precificação Então tudo isso Tudo isso Está atrelado A gestão Do seu negócio Quando você Começa Para a gestão Às vezes Você se coloca Nessa situação Será que O meu negócio Está dando certo É sobre Também Canalizar Forças Né Marcelo Às vezes A pessoa Ela quer jogar Para todo lado E ela Perde força Nisso Porque ela não Consegue atingir Ninguém Então quando ela Canaliza a força Num nicho Num determinado Público Alvo dela Ela consegue Trabalhar melhor Entender O que o público Dela Precisa A necessidade Dele E como você falou Não fica uma coisa Pulverizada Como você falou Deu exemplo Do seu Instagram Que era para falar Para todo mundo Falava-se para todo mundo E não atingia ali O que tinha que ser Dito O que tinha que ser falado E um problema também Que muitos Também pode Ocorrer É escalabilidade Do negócio Às vezes Tem um negócio Também que dá Muito certo E a pessoa Ela não tem ali Sei lá Uma expertise De escalar o negócio Dela E ela tem problema Também Porque as pessoas Começam a reclamar É um produto bom Só que ela não consegue Escalar Tem problema ali De produção Produtividade Sim Essa questão Essa questão Da escala Ela vai estar Muito atrelada A questão Da gestão Também Porque Você precisa O que a gente fala Às vezes É meio clichê E é óbvio Eu falo muito O público Que eu escolhi Trabalhar É um público Que determinadas Determinadas siglas Por exemplo Eu não posso usar A linguagem Ela tem que ser O menos formal possível Sim Por exemplo Fala de ROI Retorno sobre investimento Você tem que Você tem que falar Retorno sobre investimento Não Olha Vamos calcular aqui Você está Você comprou Prolabore Prolabore O que é isso Prolabore Olha Então são questões Que muitas vezes A pessoa Ela não Ela tem dificuldade De compreender E você tem que ter Uma linguagem O mais acessível Possível Mas Como eu estava Dizendo Tudo vai estar Atrelado Vai estar Atrelado À questão De uma Boa gestão Como que você Vai buscar isso Hoje tem algumas Plataformas Que podem De fato Te orientar O Sebrae Ele faz Um trabalho bacana Tenho muitas brigas Com o Sebrae Continuo com as minhas brigas Desde o ano passado Mas o Sebrae Faz um trabalho Muito bacana Só que é muito mais Você precisa ir Até o Sebrae Não vai ir até você Então se você Tem um negócio E você não Você está tendo Bons números Mas não está conseguindo Crescer esse negócio Você pode Até o Sebrae Porque o Sebrae Vai te orientar Em relação a isso Porque é o que a gente Fala É pensar fora da caixa Só que às vezes A gente Tem muitas camadas Sabe Que a gente precisa Sempre se atentar Como eu falei Eu escolhi trabalhar Com um público Que Não consegue ter Essa visão Muito Abrangente Das coisas Muito longa Então Você Esse dia Eu participei De um evento Que a A Monique A Monique é velha Ela falou Uma coisa Que eu peguei Estou pensando muito nisso Você está acostumado A sonhar Quais são os seus sonhos Então a gente falou No começo De planejamento De viajar E tudo mais Então às vezes Esse empresário Ele está acostumado A ter uma renda Que seria ali Para custear a sua vida Para pagar uma escola Para o filho Para pagar um plano de saúde E ele não tem Essa Essa Como é Que palavra Que a gente pode utilizar Essa ambição De ter uma visão Mais ampla Mais próspera De crescimento Então tudo isso Está atrelado A questão da gestão Então quando você Sai da sua bolha Outra coisa Que a gente fala bastante Sobre isso Com os nossos clientes Você sair da sua bolha De você procurar Falar com outros empresários Para saber Que lugar Que você está posicionado Você consegue ver isso De uma forma melhor E aí isso vai te ajudar Mas como eu disse Tem hoje canais Que podem fazer Bastante por você Nesse sentido De te dar Uma percepção Um deles É o Sebrae Que eu já citei Outro canal Muito importante Um veículo Muito importante É o próprio contador É óbvio Que vão ter contadores Ali Que não é A expertise deles Pensar Um negócio Vão ter contadores Ali que eles Simplesmente fazem A questão de apuração De impostos Envio de obrigações Acessórias E está tudo bem É o modelo de negócio Da pessoa Mas vão ter contadores Ali que eles têm A percepção de mercado De entender Eu falo bastante Da gente Por conta disso A gente hoje Faz um trabalho De compreender O que é A creator economy Que é O ambiente De negociação Do influenciador De entender Esse mercado De compreender Esse mercado De saber Quais são Os investimentos Que vão estar Nesse mercado E quais as possibilidades Que tem nesse mercado Então o contador A gente às vezes Acaba errando muito Em questão De ser empresário De achar Que o contador Não vai conseguir Te orientar Nesse caminho Então nós temos O Sebrae Nós temos o contador Nós temos Agências também Que ajudam nisso Como a Associação Do Comércio Para quem está Em São Paulo Tem associação Comércio Diversos cursos Para quem é contador Por exemplo Está seguindo A gente Está ouvindo A gente A gente tem O Sescom Tem vários cursos Também E sem contar Muitas pessoas Na internet Falando sobre Sobre dinheiro Sobre possibilidades De negócio E tudo mais Mas é importante Sempre que você Ter essa visão E procurar Procurar E saber delegar Outra coisa Voltada à gestão Que muita gente Tem dificuldade Você tem que saber delegar Às vezes você tem Uma padaria E você é um ótimo Padeiro Só que na hora De mexer com números Você tem dificuldade Então você tem que contratar Alguém que saiba Vai mexer com números Então ter essa visão De negócio É essencial Olha pessoal Agora 3h30 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 No horário de Brasília Estamos aqui ao vivo Com o Marcelo Menezes O contador Dos influenciadores Então você Que tem dúvida Tem um negócio E quer contatar O Marcelo O arroba dele É o Menezes.ocontador Então contate ele Lá no Instagram Menezes.ocontador E lá tem todas as informações Para você Fazer tudo certinho Tem que fazer certo Para no final dar certo Senão Acaba aí Você se perde Não tem Não tem um caminho Diz que não tem Um caminho certo Qualquer um serve Qualquer lado serve Então você citou também Marcelo Essa questão também Da pejotização Pessoas que trabalham Para outras empresas E resolve ali Emitir O Tem um CNPJ Para prestar serviço Para aquela Empresa Mas caem Numa série de erros Também Que não no final Às vezes Ela está pagando Para trabalhar É O problema Que tem A pejotização É É justamente Esse De você De imposição Da pejotização Né Eu costumo dizer Que uma coisa É você Errar sabendo Outra coisa É você Ser colocado Numa situação Que possibilita Que possibilita Te levar A um erro A pejotização Ela é isso O problema Da pejotização É isso Por quê? Na maioria Das vezes Quem contrata Ele não está Afim De te explicar Quais são As suas obrigações Enquanto pejota Já levou Ou ele não quer Mesmo explicar Olha É muito mais Uma questão De Problemas Culturais Em relação Ao empresariado Tá Por quê? Eu vivi Muito isso Né Eu Comecei a ver Por exemplo Que a maioria Dos influenciadores Que a gente Trabalha Eles chegavam Com os mesmos Problemas Falta de declaração Enviada Sem uma retirada Legal De prolabore Né Sem o lastro Que a gente chama Histórico Né O dinheiro Ele tem que ter Uma historiezinha Ele tem Você vai usar Como pessoa física Só que você atua Como pessoa jurídica Como que esse dinheiro Sai da empresa E vai para a pessoa física Né Com débitos Porque às vezes A pessoa abria o MEI Ali Começava com o MEI Abria o MEI E não Não conseguia fazer Os pagamentos Então Eu vi que Eram as mesmas dores Aí eu pensei o seguinte Eu falei Poxa Com quem que eu Com quem que eu posso falar Para diminuir Esse problema Eu falei Ah com as agências Né Porque O influenciador Geralmente ele é ligado A uma agência Né Para ele estar dentro do mercado Está inserido no mercado E E aí eu vi outro problema Que assim As agências Pelo menos as agências Que eu busquei Elas também não estavam Preparadas para isso Elas também não tinham Conhecimento das suas Obrigatoriedades legais Então Você vê que é uma cascata Então Quando eu Eu converso muito Escuto muito com Contadores Amigos Eu falo isso A gente não tem um problema Problema do contador Ou do empresário A gente tem um problema Cultural A gente não tem cultura De ser empreendedor Na palavra é muito bonito A gente não tem cultura De empresariado Né Então O camarada Ele abre a empresa dele A empresa dá certo Por qualquer motivo que seja Mas muitas vezes Ele não tem Noções básicas De um negócio Né E aí ele vai contratar um PJ Isso passa para o PJ Entendeu Então tem Tem as burocracias Que você tem Que está atento Mas na maioria dos casos Você não sabe mesmo Por uma questão De estrutura mesmo E a gente sentiu isso Muito na pele E aí a dificuldade Que a gente teve Foi essa Eu falei Poxa Então acho que não é Só com o influenciador Que eu tenho que falar Eu tenho que buscar Apoiar a agência Né Mostrando para ela Quais são as necessidades E obrigatoriedades legais Que você tem Que ter ali Dentro do seu negócio Da sua empresa Então vai muito além É muito mais cultural Do que uma Uma simples canetada Não resolveria nada Entendeu É difícil É complexo Mas necessário Falar sobre isso E esse é um caminho Importante para a gente Fazer isso E quando a pessoa Também ela Se propõe Né A mudar Sair do CLT E começar a emitir Ali uma nota Né Tem um CNPJ Ela tem que prestar atenção Também na Nas questões Dos gastos Que ela vai ter Né Ela incluir ali Saber o valor Que ela tem que cobrar Pelo serviço dela Para cumprir Que tudo vai passar Ser responsabilidade dela Né Sim A gente A gente precisa Até falar um pouquinho Mais sobre isso É Porque A gente fala assim Ah Eu não gosto de política Tudo leva a política Tá Então por exemplo A gente vem O nosso dia a dia Não tem jeito Né Não tem jeito Tudo é política Tudo está ligado a política A gente vem De um momento Delicado Momento de falta De emprego E tudo mais E aí as pessoas Passam necessidades Quando você Passa necessidades Você não tem Como escolher Você vai Para onde Você pode ir E aí Duas coisas Andaram juntas Tá O desemprego Né A dificuldade De De você conseguir Um emprego E o empresariado Acabou indo Por um caminho De Que é Que foi o caminho Da pejotização Né De Diminuir O seu custo Operacional Tá É daí que vem A pejotização Olha Como é Eu preciso diminuir Como é que eu faço Ah Eu vou Vou criar Esse Formato De contratação Esse formato Entre aspas De contratação E o governo Ele O governo Aceitou isso Até então O governo Que estava lá Aceitou Esse governo Continua dando Acabou se Se tornando Uma questão Meio que legal Sabe Apesar que todo mundo Pode brigar lá Se tiver A questão do vínculo Empregatício Você vai contatar Um advogado Trabalhista E vai brigar Lá com a empresa Mas o primeiro ponto É esse A gente saber Que Que Às vezes A pessoa Ela está ali Por necessidade E não por conhecimento Tá E aí Hoje Melhorando O cenário econômico Vamos dizer aí Que esse ano Vai ser melhor Do que os últimos anos E te dando A possibilidade De escolha Você precisa Fazer cálculo Que cálculo É esse Olha O Casco Eu tenho uma vaga Aqui Para Para Radialista Tá Preciso você Aqui Num programa Meu O salário Vai ser Cinco mil reais Com CLT Você vai ter Plano de saúde Plano de saúde A gente trabalha Aqui na nossa empresa O mais top Do mercado Você vai ter Bolsa Bolsa não Auxílio Educação Não Transporte Almoço Almoço Vale Alimentação Você vai ter Vale refeição Você vai ter Um auxílio Escola Se você tiver Filhos Cresce Então Veja bem Você tem aqui Cinco mil reais Salário Mais benefício Aí O O O meu amigo Da rádio Que está aqui Do lado Do meu prédio Fala Casco Vou te contratar Tem uma vaga Aqui de radialista Tá São cinco mil reais Mas eu preciso Que seja PJ Então são cinco mil reais Livres para você Livre de impostos Será Que é livre de impostos Essa é a primeira pergunta Que você tem que fazer E segundo O que que eu vou precisar Pagar Em relação a isso E aí você tem que colocar Na ponta do lápis Tudo isso que eu falei Tem um emprego aqui Que vai pagar cinco mil E vai me dar benefício A, B, C, D e E E eu tenho esse emprego Que vai pagar os mesmos cinco mil Só que eu não tenho benefício nenhum Eu vou ter que pagar O meu O meu plano de saúde Eu vou ter que pagar Minha alimentação Eu vou ter que pagar O meu deslocamento Aí no final das contas O que que vai sobrar? Né? Você tá pagando muito mais Do que o CLT Então você precisa fazer Essas contas O problema É que às vezes Pelo desconhecimento O primeiro ponto É a necessidade Às vezes você tá Na necessidade De arrumar um emprego E aí a única coisa Que aparece é o PJ E aí você vai Ah, passei por essa etapa Da necessidade Já estou colocado No mercado Sei quanto vale O meu passe Né? Como que a gente vai fazer? Você vai colocar Na ponta do lápis Apareceu uma vaga CLT Cara, beleza O que que você vai me propor? Ah, tá propondo Eu ganho 5 mil hoje Como PJ Me apareceu uma vaga 4 mil CLT Com todos esses benefícios Que eu falei Cara, eu abraço A vaga CLT, cara Porque são custos Que eu não vou ter Então eu vou ter Meu plano de saúde Eu vou ter Meu vale alimentação Meu vale refeição Tudo isso vai aglutinando Vai adicionando Ao seu salário Então são questões Que hoje Creio eu Né? O caminho Que está seguindo Aí o país Creio eu Que as pessoas Vão poder escolher Tá? Creio eu Mas é isso Que tem que se fazer Fazer contas No final É tudo conta Colocar tudo Na ponta do lápis Então você que Está chegando aqui agora 3 horas e 40 minutos Estamos com Marcelo Menezes O contador Dos influenciadores Tirando dúvida Aqui em geral Sobre contabilidade Então se você tem Alguma dúvida Pode mandar aqui No whatsapp Para a gente 11-22-72-1077 Ou na nossa live Lá no alô.pessoas Mandar um abraço Aqui para o Boa tarde Cássio Gama Boa tarde Marcelo Para o Nilson Alves Que está participando Aqui com a gente Sempre o nosso ouvinte Aqui Fiel da nossa programação Da rádio comunitária Heliópolis Então quem quiser Também pode procurar O Marcelo Lá na Arroba Menezes Ponto O contador Pode procurá-lo lá Né? Tem alguma dúvida Iniciou aí Um negócio Um empreendimento Tem dificuldade Com essa parte De contabilidade Sabe ali Tem uns talentos Mas não sabe Muito bem Mexer com os números Né? Então o Marcelo É o cara aí Para te auxiliar Quanto a isso Fala só um pouquinho Marcelo Sobre o seu trabalho Sobre a sua consultoria Né? Seu escritório Você também É um empreendedor Né? Na área Também Isso é uma coisa Que a gente Até brinca Né? O contador Ele demorou Muito tempo Para se ver Como empresário Né? Ele era só O contador Né? Eu falo Mesmo o problema Passa o advogado Tem aquela visão Daquele médico De família Né? Algo do tipo Médico de família O contador O advogado de família É Tipo Parece que só é Empresário Quem tem uma grande empresa Né? Quem tem um escritório Com pessoas Trabalhando É É bem isso Eu sou empresário contábil Né? Hoje Um dos negócios Que a gente tem É a contabilidade É A gente atua Majoritariamente Hoje Com influenciadores digitais O pessoal Mas tá Mas o que é O influenciador? O influenciador É a pessoa Que faz hoje Campanha De publicidade Pela internet Então hoje A gente tem lá As plataformas Pode Pode falar o nome Das plataformas aqui Não vai ser Pode Pode falar Então a gente tem lá Hoje Que a plataforma Mais utilizada Aí o Brasil Tá indo Os rankings Lá em cima De usabilidade Uma delas É o Instagram Hoje é a plataforma Que mais vende Em questão de publicidade E a gente tem O Tiftock A gente tem o Facebook Kawai A gente tem várias plataformas A gente trabalha Com esse pessoal Que faz a chamada Publi O que é a Publi? A marca Ela quer Vamos dizer aí Que a Rádio Heliópolis Quer Crescer o seu engajamento Aí Então eu vou lá Contrato Alguns influenciadores Para falar Olha Pessoa Ouça Rádio Comunitário Heliópolis Ouça O programa Alô Pessoas Essas pessoas Elas são pagas Para falar isso Porque é uma propaganda É um merchan Por onde que é feito? Em vez de ser feito Pela televisão É feito Pela rede social Isso trouxe aí Para o mercado Maior Assertividade Então a TV Ela é pulverizada Qualquer pessoa Pode assistir A televisão De diversas classes sociais O Instagram Ele já é mais exato Então hoje A gente trabalha Com influenciadores Fazendo tanto Trabalho burocrático Que é o que a gente Fala de convencional Apuração de impostos Envio de declarações E trabalha Com uma consultoria Específica Para essa área Que é Por exemplo Fazendo alterações Meios O próprio meio De tributação Que é uma parte Da gestão Então hoje A maioria das empresas Fazem a tributação Pelo regime de competência Emitiu a nota No mês seguinte Você tem imposto a pagar A gente fez Entendeu que o mercado É um mercado complexo Que demanda Essa expertise E você entender Que o contratante Ele tem ali Por uma questão De mercado 60, 90 dias Para pagar O contratado Então imagina Um cliente Que a gente tem Que ele Fala uma campanha É 100 mil reais Esse cara Às vezes não tem caixa Para pagar a nota Então o regime De caixa Acabou trazendo Esse respiro Você só paga O imposto Quando você recebe De fato o dinheiro Então hoje A gente faz Essa consultoria A gente está hoje Trabalhando um pouco Mais também Na parte de precificação Entendendo Como Cada vez mais Como funciona O mercado Qual a Que tipo de tabela Você utiliza Para precificar Porque é uma coisa difícil Como é que eu vou saber Quanto vale a sua imagem Quanto que vale Três stories Quanto que vale Um post do feed Então a gente vem Trabalhando nisso também Então A nossa consultoria Hoje Ela é muito humanizada Por que Porque a gente consegue Tenta pelo menos Entender o momento Do empresário Em que momento Ele está O que ele entende De empresa Como que ele se vê Nesse mundo De ser empresário E o que ele acha Como que ele vê Como que ele entende Que é o papel Do contador Em relação A empresa dele Hoje a gente está Trabalhando dessa forma Que vem dando Bastante resultado Para a gente A gente tem hoje Aproximadamente 30 influenciadores Na nossa carteira De diversas agências De diversos segmentos E cada vez Tentando melhorar mais Então é isso Quem tiver aí Com dúvidas Ou é um influenciador Está nos ouvindo agora Pode Contatar o Marcelo Procurá-lo Nas redes sociais No Instagram Em específico Arroba Menezes Ponto O contador Que ele vai tirar Todas as suas dúvidas Nilson Mandou uma pergunta Aqui Marcelo Ele faz O seguinte Pergunta Qual o custo Burocrático Para a formalidade Da documentação De um MEI Uma empresa Com dois funcionários Vamos lá Vamos começar De trás Para frente Boa tarde Obrigado Pela pergunta O MEI Ele não pode Ter dois funcionários Legalmente Pela legislação O MEI Ele pode ter Apenas um funcionário A gente está falando De CLT Carteira registrada Bateu o carinho Que nem tem mais Hoje a carteira É digital Mas ele só pode Ter um funcionário A questão do custo Burocrático Para a formalização Do MEI Para quem não sabe Isso é grátis A gente faz Aqui Por exemplo A gente não cobra A abertura O que a gente cobra Aqui hoje É como se fosse Uma primeira consultoria Olha Você pode pagar Pela consultoria Ou não Às vezes você Simplesmente Infelizmente O mercado Te levou A ser PJ O MEI Ele é uma empresa Como qualquer outra Com fins empresariais Só que muitas vezes Tem essa questão Da PJ O cara te contrata Com PJ E às vezes Você só quer isso mesmo Olha Eu só quero abrir o MEI Aqui Tá legal Você vai entrar em contato Com a gente lá E a equipe Vai fazer a abertura Do MEI Não tem custo nenhum Você também pode Você mesmo fazer Você pode ir até Uma subprefeitura As subprefeituras Elas fazem Esse trabalho também De abertura O SEBRAE Também faz Esse trabalho De abertura O importante É você saber Que Não são todas As atividades Que podem ser MEI Então isso É uma dificuldade Que o pessoal Às vezes Tem de entender Às vezes A pessoa ali Ela faz consultoria Consultor pode ser MEI Não Não pode ser MEI Não Tá Então tem Depende ali Da sua atividade Agora No mensal Hoje a gente trabalha Com Atendendo alguns MEIs Né MEIs com atividade empresarial Pra quê? Visando A curto Médio prazo Desenquadramento Do MEI Pelo crescimento Né Então hoje O O limite De faturamento Do MEI anual Desde que aberto Em janeiro Ainda é de 81 mil Reais Então a gente faz Esse trabalho De acompanhamento Né E aí tem um custo Hoje acho que vai estar Ali se eu não me engano A gente cobra 150 reais por mês Não é um custo alto Pra fazer esse acompanhamento Fazer o envio Dos impostos Pro empresário Pra ele ter Essa Essa Não ter esse problema Futuro Que é o que? Às vezes Ultrapassar o limite De faturamento E continuar Com o MEI Que é o que Acontece muito Hoje Então voltando Aí respondendo Basicamente Sua pergunta É isso É grátis A abertura do MEI É grátis E se por exemplo 2023 Ele ultrapassou Esse limite E agora O que ele tem que fazer Agora em janeiro Marcelo? Fazer o desenquadramento E aí você precisa Ver o seguinte Em que momento Foi esse Esse Obteve Esse aumento Né Esse Ultrapassagem De receita A gente tem hoje Um sublimite Que é de 20% Então se você Ultrapassou os 81 mil Mas ficou dentro De um sublimite De 20% Você vai desenquadrar No ano seguinte Se você Ultrapassou Esse sublimite Você vai Você vai Fazer desenquadramento Retroativo O que é isso Marcelo? Imagina que em dezembro Em dezembro Você vendeu lá Pra caramba E ultrapassou O sublimite Vendeu 100 mil Marcelo Faturei No total Deu 100 mil Porque em dezembro Eu vendi muito O que eu faço agora? A partir do ano que vem? Não Infelizmente não Você vai voltar lá em janeiro De 2023 Vai recalcular Todas as apurações Como optante Do simples nacional Que vai pagar Esses impostos Retroativos Por isso que se faz A necessidade Do microempreendedor Ter sim Alguém que acompanhe Que te ajude No planejamento Pra não acontecer isso Porque Acaba gerando Um passivo Um débito Que você não tinha Então Olha Olha a dificuldade Que é Você Por conta ali De Um mês Né E você não teve Planejamento Você tem que Retroagir A gente está com Aqui no escritório A gente está com Quatro casos assim Esse ano De pessoas que vão ter Que retroagir Lá em janeiro de 2023 Pagar todas as Diferenças de impostos Então você vê A necessidade E quanto período Pode retroagir Uns cinco anos Né Não Aí é outra coisa Né Então Vamos dizer do risco Vamos dizer que o Camarada Camarada Continuou nessa Levada Camarada Continuou Falou Marcelo Cara Foi só um meizinho Que eu ultrapassei Não dá não Para eu continuar A gente joga limpo Cara Olha Não dá Você vai correr O risco aí De você pegar Mas quanto tempo Aí são cinco anos Então vamos dizer que ele ultrapassou Em 23 A Receita Federal Tem os próximos cinco anos Para voltar em 23 E ver lá Se teve algum problema Qual que é o risco disso Primeiro risco de Ele Estar no Vamos dizer que você está Num momento ruim Daqui quatro anos E aí vem Uma Fubecada Dessa aí Para você ter que pagar Todo o imposto retroativo Isso é um problema O problema De autuação Também Você pode ser autuado Você pode ser Desenquadrado Por ofício A Receita Federal Vê lá Que de fato Você ultrapassou Você lesou o Estado E dependendo Dos casos Ela pode até É Emitir um ofício Que você não vai poder Optar mais Pelo regime Simplificado Durante X anos Então ela viu ali Que você Ela vai deixar de castigo Aí Que é um período Né Isso Aí é o que eu sempre falo Cássio A gente está falando Desde o início Se você errou Sabendo Ok Você sabe o risco Que você está correndo Agora e se você não sabe Então eu tenho vários casos Também de meios Que continuaram Sem saber Porque o cara não sabia Ah mas é eu Que tenho que fazer O desenquadramento Sim Que é outro problema A Receita Federal Ela vai te avisar Se por um acaso Primeiro vou explicar Como é que funciona O sistema Do Simples Nacional Ao qual o MEI Está enquadrado Ele é um regime Simplificado Aonde Você paga Um imposto E aí a Receita Federal Destina os valores Que são Tanto do município Quanto do estado Então O O O prestador de serviço Aí Do PJ Que é um prestador De serviço Ele vai Pagar Hoje Se eu não me engano 76 reais Que é 71 do INSS Mais 5 reais Do 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 município Então imagina Que você É um empreendedor E você está lá Como MEI Né E você emite nota Certo Você está emitindo nota E a Receita Federal Está repassando 5 reais por mês Lá para a prefeitura Né Ora O Cássio Pagou naudades Então aqui seus 5 reais Imagina que você Ultrapassou o limite Lá em julho E continuou pagando lá Os 71 reais Porque o sistema Ele não vai te brecar Entendeu? Ele vai continuar Hoje funciona assim Pode ser que mude Por conta da nota fiscal Modelo padrão nacional Mas hoje funciona assim Você vai continuar Emitindo nota Vai continuar como MEI Uma hora A receita A prefeitura Vai indagar A Receita Federal Vai falar assim Ô Receita Escuta aqui O Cássio Eu acho que você está Me pagando errado Porque o Cássio Já faturou 200 mil aqui E vocês estão Me dando ainda 5 reais Eu acho que está errado Aí a Receita Federal Vai ir lá E vai te dar Um ofício Olha Pode ser Ela ainda vai te dar Essa possibilidade Pode ser Que você tenha Se equivocado Então eu vou te dar Um prazo Para você regularizar A sua situação E aí você tem Um prazo Para ir lá Fazer o desenquadramento Retroativo E se você Não atender A Receita Ela faz isso Te desenquadra Por ofício Então São algumas Questões Que as pessoas Acabam não sabendo Ah, mas sou eu mesmo Que tenho que fazer O desenquadramento Sim, é você mesmo Que tem que fazer O desenquadramento Não é Receita Federal Então por isso Que se faz necessário O controle Você tem uma planilha Lá para saber Quando você está chegando Para os 81 mil Para aí você já Procurar alguém Para te orientar O que eu faço Estou chegando Não espere chegar nos 81 Estou chegando nos 81 O que eu faço Aí você vai O profissional Vai te orientar Da melhor forma possível Espero eu que Corretamente Se procurar eu Mas é corretamente É isso aí O Nilson aqui Agradeceu Obrigado Marcelo Transpareceu minhas dúvidas Acredito que convém A assessoria Importante pessoal Às vezes Você quer fazer por si só E não dá certo O negócio Quem não entende Melhor não mexer com isso Que depois dá ruim Para consertar É pior ainda O problema muito grande O Cássio É justamente esse Porque assim Imagina Imagina que o Nilson Está ao vivo A gente aí E já está empreendendo Há dois anos Está como MEI E já está faturando Já 150 mil por ano Está como MEI E aí o sistema Está funcionando Está emitindo Dase Ele ficou sabendo Agora Disso Aí olha o problema Que o cara tem Ele fala Pô mas eu vou ter que pagar Tudo Tudo para trás É infelizmente sim Você vai ter que pagar E pode também ter pessoas Nos ouvindo Né Marcelo Que ele está atuando Muito tempo na atividade Ele não abriu ainda Por falta de uma informação Mais coerente Mais assertiva De ele pensar Ter na cabeça dele Ah eu vou ficar Vou ter que contatar alguém Vai sair caro Para o meu negócio E às vezes ele está Perdendo um benefício Também Que o MEI pode trazer Que é o da aposentadoria Da garantia De uma série de coisas Da contribuição dele Que agora Você tem que ter ali Mudou muita coisa Né 2013 2023 Veio ali Começou a vigorar A nova regra Ali da lei trabalhista Né Se aposenta lá Para os 100 anos Agora se aposenta E olhe lá E olhe lá A gente vê que ainda Há falta de informação Falta de informação Então pessoal Contate alguém Né Uma assessoria Que é muito melhor Você paga Né Você não vai pagar caro Né Não vai gastar tudo O seu faturamento Aí com alguém Para te auxiliar Do que você quer Batendo cabeça Foca no seu negócio Né Ali Em crescer O seu negócio Do que ficar pensando Em coisas Às vezes você não tem habilidade Às vezes você não tem Nenhuma habilidade Você quer inventar De fazer E acaba dando errado Então contate o Marcelo Marcelo Menezes Ou contador Aí Marcelo Menezes Ponto ou contador Você vai tirar Todas as dúvidas Ó Agora 15 horas Falta 2 minutos E quem chegou Por aqui Nos estúdios É a voz Do nosso programa Alô pessoas Rô Oliveira Boa tarde Rô Boa tarde Rô Boa tarde Rô Boa tarde Marcelo E aí Rô Tudo bem Rô tá bonita Vai daqui Pra algum lugar Rô Você sabe Como uma pessoa Me parou na rua E falou Nossa Onde você vai Exatamente Eu tô com Essa mesma pergunta Tá vendo Como que é a sociedade Que é isso É Tá vendo A gente Um pouquinho mais Já quer saber Pra onde a gente vai É Eu passei um rímel Só Olha só Ela veio Pra Abrilhantar A nossa live Quem tá acompanhando Aqui Quem tá só no rádio A gente tem uma live Também aberta Quem quiser ver A gente na câmera 4K Super moderna Dos estúdios É só ir lá Alô pessoas Procura lá Alô pessoas Eu compartilhei Nas minhas redes Também Está lá No meu perfil É É É só ir lá Acessar Alô pessoas Procurar Ou também Cássio Gama Off Você consegue Encontrar Então a gente tá aqui Falando sobre Contabilidade Então você que é empresário Você que Tem aí um negócio Tem dúvidas Sobre contabilidade Sobre números É um ano difícil Aí Tá começando É muita conta Vem PTU IPVA Material da escola Das crianças E um monte de coisa Mas aí você tá Em janeiro Não acaba Já estamos aí No dia 100 De janeiro De 2024 Sem feriado De nada Só teve um feriadinho Em São Paulo Pra quem trabalha Em São Paulo Porque a vida Dos outros Continuaram Da mesma forma Então Estamos na expectativa Do carnaval O Brasil só começa Em março Então O negócio Tá fraco Como que a gente Consegue ajustar Essas contas A gente falou No início Como a gente Vai planejar Pra chegar Ao final do ano A gente conseguir Tirar umas férias Não ficar afetado E guardando ali De pouco em pouco Pra pagar aqueles As despesas mesmo De final do ano Que vem o presentinho Pra você Chega Lá em casa Eles colocam Por debaixo da porta Assim um carnezão IPTU Aí daqui a pouco Vem PVA E eles aliviaram Um pouco Esse ano Até maio Parcelando Em cinco vezes E o desconto Vale a pena Não vale a pena Aí você fica naquela Pago agora Ou pago parcelado Então todas essas dúvidas A gente vai tirar No próximo bloco Que a partir de agora A gente vai Com um breve Apoio cultural O Marcelo Vai tomar uma água Lá vai respirar um pouco Eu também vou aqui Tomar uma água E a gente volta Daqui a pouco Com essas e outras dúvidas Também Sobre Contabilidade Então daqui a pouco A gente volta Não saia da sintonia Quero ouvir Toca Primeiro aqui A melhor música Texto musical De primeira qualidade A gente toca O que você quer ouvir Tem som em músicas Então Então Pensou Heliópolis FM Toda cidade ligada Ligada Na melhor sintonia Na melhor sintonia Essa é a sua rádio Heliópolis FM Entretenimento Notícia Música Promoções Participação do ouvinte Tudo isso e muito mais Tudo isso e muito mais É aqui na sua rádio Heliópolis FM Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Lá você encontra A melhor culinária nordestina Baião de dois Acompanhado de carne com mandioca Todas as quartas e sábados Aquela deliciosa feijoada Temos espaço Temos espaço kids Para as crianças Brincarem Música ao vivo Todos os sábados A partir das vinte horas Faça sua confraternização Conosco Informações em reserva Pelo telefone Dois dois meia quatro Dezessete e trinta e sete Restaurante Feijão de Corda São João Clímaco Localizado na estrada De São João Clímaco Número quatrocentos e setenta e um Em São João Clímaco Atenção pessoal A Malharia Patrick está de volta Com a venda de uniformes escolares Da Prefeitura E com uma super novidade Agora temos uniforme E material escolar Venha retirar o seu kit Através do benefício Que será disponibilizado No aplicativo Kit Escolar do E-Pay Comprando o seu kit Completo conosco Você ganha um brinde na hora E concorre a uma bicicleta Toda semana Estamos localizados Na estrada das lágrimas Número mil quatrocentos e setenta e oito De segunda a sábado Das nove da manhã Às seis da tarde Acesse www.malhariapatrick.com.br Ou ligue Onze Quarenta e um setenta e oito Oitenta e nove Quarenta e um Não perca tempo E garanta o uniforme escolar Do seu filho A pronta entrega Isso mesmo A pronta entrega Uniforme de qualidade É na Patrick Você está ouvindo Alô Pessoas Fazer parte da sua vida Na informação Na companhia No recado Na música Em toda a proclamação Sempre em busca do melhor Essa é a sua rádio Heliópolis FM Canção de ficar amarrada A um contrato Por uma internet Que não entrega Aquilo que prometeu Venha para a Goodnet Planos feitos especialmente Para você A partir de um preço popular Qualidade Estabilidade O melhor de tudo Se o serviço For realmente bom Você fica Não é Nada de fidelidade Por aqui Fale com um de nossos Atendentes pelo nosso telefone Vinte e cinco zero zero Vinte e meia quatro Ou em nosso WhatsApp Onze nove nove três Cinquenta e um Oitenta e quatro Vinte e sete Repetindo Onze nove 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 três Cinquenta e um Oitenta e quatro Vinte e sete Aproveite nossa promoção De instalação Por tempo limitado Goodnet Serviço de internet Para todos Da nossa comunidade Oitenta e sete Vírgula cinco Aqui toca O que você gosta Se você é do tipo Que fica no celular Só olhando os status E vendo aqueles Mesmos vídeos E um monte De fake news Começamos a campanha Ouça rádio Sintonize o rádio Peça sua música preferida E ainda manda beijos Para os amigos Amigas E para toda a família Ops Até mesmo Para o seu pet O rádio é de graça E não consome Seu pacote de internet Sintonize Oitenta e sete Vírgula cinco Rádio Heliópolis FM Mais música Pra você O sucesso está de volta Você está ouvindo Alô Pessoas Olha só Influenciadores digitais É isso aí É isso aí Bora pra cima Domingo Aqui com o Marcelo O seu negócio Abrir uma empresa Abrir uma empresa Sair do CLT No Como te procura Fique bastante Fique bastante Fique bastante à vontade É muito longe É muito O acesso ao contador É muito difícil E não é O que a gente Vem tentando mostrar É isso Que é necessário Você ter alguém E você pode Me contatar Lá mesmo No Instagram Ou buscar no link Da Biola O meu número De WhatsApp Até fala 11965 5604 31 Só me chamar Então tá aí O arroba do cara Que vai te auxiliar A não fazer besteira Menezes Com Z ali Quem tá na live Quem quiser procurar Depois Vai ficar gravado Aqui Menezes Ponto O contador Isso Eu coloquei ali Errado Aliás Eu coloquei errado Não É o contador É o contador Ah Tem o Isso mesmo Logo logo Quem vai ser cliente Minha logo logo É a Rosália Exatamente A Rô Que tá com os projetos Conta pra gente Rô Esses projetos Assim eu espero E olha Você sabe que Esse evento Que eu participei De Férias com as Blogueiras Me abriu os olhos Para também fazer O que as meninas Já fazem Porque assim Eu sou muito da parte De De blogueirar Nos sambas Tal Mas eu não tinha visto Como fazer Dessa minha potência Também de blogueirar Um negócio Então Isso me abriu Muitos olhos De ir também Para Para esse espaço Ocupar também Esse espaço De aí fazer as publis E aí Por isso Aí já Tem o Marcelo Já pra Te auxiliar Exatamente Já tem o Marcelo Vai que em breve Vai que em breve Eu monto uma agência Quem sabe Quem sabe Olha só Então ali Corrigindo Menezes Ponto ou contador Então tá certinho Agora Menezes Com Z Ponto ou contador Então você pode Contrapá-lo lá Segue o Marcelo Ele posta também Outros conteúdos lá Gratuitos Pra você Pra você ficar ligadinho A informação É sempre importante A gente falou Há pouco tempo Às vezes você tá Perdido por falta De informação E a informação Tá perto de você Olha quem mandou aqui Rô Pra você um recadinho Obrigado Já agradeceu E ele falou assim Cássio Bonita é sinônimo De linda O notável Tá vendo Rô Obrigada Nilson Boa tarde aqui Ele mandou pra você E o Danilão Aqui ó Participando Danilo Barreto Que é o nosso locutor Aqui também Da Rádio Comentário Heliópolis Ele participa Lá do É Todos Às oito Às oito né Às oito horas Danilo Aqui é o programação dele Durante a semana Às vinte horas Lá às oito da noite Ele tem aqui Reggae e Rap Com Danilo Barreto Então você pode ouvir aqui Sintonizar O cara joga nas onze Aqui Ele também tem canal Lá no YouTube Você pode procurá-lo Lá Tem entrevista Com muita gente famosa Já trouxe aqui Muita gente famosa E ele é famoso também O cara mais famoso Da Rádio Heliópolis É o Danilo Só tá lá no WhatsApp Respondendo todos os contatos dele E Danilo Se precisar de contador O Marcelo tá aqui Procura o Marcelo Menezes Mais conhecido como Mano Zóio Você falou Ele mandou aqui É possível fechar o MEI E abrir o outro novo MEI Mesmo com uma dívida Está enrascado aí Olha o gato A gente não recomenda Mas é possível sim Mas fica lá A dívida fica lá Vindo para uma dívida ativa É O que acontece A dívida Ela é transferida Para o CPF Tá Então O ideal Até aproveitando A procuradoria Ela tá com possibilidades De regularização Muito boas Principalmente para o MEI Com possibilidade De abatimento De até 100% Dos juros e multas Então você tem Uma entrada facilitada E Bastante prazo Para pagamento Das parcelas Então o que eu tenho orientado É o pessoal regularizar Em vez de encerrar E abrir outro Porque não faz muito sentido Você já tem o MEI Regulariza E abriu E continua com esse mesmo Lembrando que Prazo Para a opção Do MEI Ele é Até 31 de janeiro Tá Então vamos dizer Que você já tem Uma empresa Que não tá optante Como MEI Tá ali como Como optante Pelo Simples Nacional Você pode fazer A opção pelo MEI Até 31 de janeiro Para empresas novas Na abertura Ela já é MEI Então não tem O que falar sobre isso Tá Mas você pode Regularizar Os seus débitos Até 31 de janeiro E fazer a opção Até 31 de janeiro Eu não aconselho Você encerrar E abrir uma outra empresa Senão vira uma bola de neve Também né Vira uma bola de neve Porque na maioria das vezes Você não tem gestão E aí você acaba Simplesmente Abrindo uma nova Fica lá Aquele buraco Você vai correr o risco Sim Porque se você for parar Para pensar Você tá lesando o Estado Né Porque você tem uma empresa E essa empresa Em tese Não deu certo Você não conseguiu Pagar os impostos Então você vai encerrar Ela para começar Do zero Sendo que a sua empresa Ela tá lá Né Você já teve uma Então é um benefício Fiscal mesmo A gente nunca pode Esquecer isso E aí você corre O risco sim Da Receita Federal Vou te dar um exemplo Se é um comércio Comércio você não consegue Fazer esse trânsito Porque no comércio O Estado Ele vai ver Que você tá tentando Meio que burlar Essa situação E aí vamos dizer A gente já teve um caso assim O cara ele tinha o débito E ele desenquadrou Por faturamento Ele tinha o débito E desenquadrou E aí fica muito caro O imposto Ele não conseguia Se manter Aí ele encerrou Essa empresa E abriu o outro meio O Estado não deixou Ele emitir nota Porque cruzou A informação E falou Opa, peraí Você tem uma empresa Aqui que você desenquadrou Eu preciso que você Regularize ela primeiro Para depois utilizar essa Então você tem Essa possibilidade De ter algum tipo De cruzamento De informação E você tem um problema É o que a gente orienta Sempre é isso Faça a regularização Aproveite a possibilidade Tem lá o parcelamento Acordo de transição Então você pode Pagar a entrada Em até 5 vezes Se eu não me engano E as parcelas Até 120 meses Ali a parcela mínima De 100 reais Então é bem mais fácil Você fazer isso Então dá a possibilidade Quem tá nessa situação E tem uma dívida E precisa regularizar Tem a possibilidade De parcelar Essa dívida Então Isso Só entrar no regularize Regularize Portal regularize E fazer esse parcelamento É um programa do governo Igual desenrola? Então É o portal Da procuradoria Aqui chama regularize Mas é o portal Da procuradoria E aí dentro Do portal Vão ter vários tipos De acordos E aí você procura Lá por acordos De transição Na hora de parcelar É ideal Você procurar Alguém Que faça isso Porque às vezes Você pode Não saber lidar Com o sistema E aí você vai Fazer o acordo Normal lá Que não tem Nenhum tipo De abatimento Então É o ideal Você contatar Alguém Um profissional Pra que ele Faça esse levantamento Danilo Se quiser Me chama na DM Faz o levantamento Pra você No 0800 E te dá As instruções Mas não faz Esse caminho De encerrar E abrir outro Que é um risco Ou encerra E não abre mais nada Para por aí Lembrando que o MEI É pra atividade empresarial Não é pra abrir MEI Pra ter plano de saúde Não é pra abrir MEI Pra aposentadoria O MEI não é isso O MEI Ele é uma empresa Não é pra quem tem Atividade empresarial E pensa a longo prazo Pra prestadores de serviço A gente fala muito Com os influenciadores O influenciador Começa com o MEI Porque ali Às vezes ele Usa como uma segunda renda Então pra tributar Como pessoa física É ruim Então ele usa Como segunda renda O custo é baixo Ele pode emitir Até 81 mil reais De nota E isso ajuda Ao início Lembrando que São poucos Os influenciadores Hoje No mercado Tem uma grande maioria Que Tá começando Você atingir hoje A gente tem cliente Por exemplo Que em uma campanha Cobra 100 mil reais Você chegar A esse patamar São alguns anos De trabalho O comum Pra quem tá começando Ali Pros nano influenciadores É você Geralmente Ser convidado Com uma campanha Onde tem Outros influenciadores Fazendo a mesma campanha Isso é muito feio E aí O valor é menor O valor de cachê É menor Só que É uma entrada No mercado No mercado E você Começa ali A gente Sempre fala Que a gente Vê muito No tempo Influenciador Até pra A Rô Oliveira Que tá começando Que quer começar Startar Essa ideia Não é número De seguidores É constância Na internet E engajamento Então compra De seguidor Não serve Ah eu compro O seguidor Você quer ver Alguém Que você fala Nossa só tem Tantos seguidores Vai lá e vê Quantas curtidas Ela tem No perfil dela Quantas visualizações Então só pro pessoal Entender Questão de ter Muitos Muitos seguidores Não quer dizer Também que tem Engajamento A gente tem que Visualizar o engajamento Ter visualizações Se as pessoas Deixam comentário Que você Eu já vi isso mesmo Eu reparo nisso Às vezes a pessoa Tem 10 mil Seguidores Mas você vai ver Os vídeos Não passam de mil Mil visualizações 10 curtidas 10 curtidas 15 curtidas Então é um perfil Não muito Legal Pra Pra isso Eu sempre falo Uma dica Tem um menino Eu adoro O conteúdo dele E ele fala muito Sobre isso É o Walter Reggio Walter Reggio Ele é Se eu não me engano De diadema E Ele Ele não tem Muitos seguidores Mas é um cara Que já fez campanha Pra Itaú Pra Oi Pra marcas grandes E aí você fala assim Pô Ele não tem Não tem tantos seguidores Mas ele tem o principal Bom conteúdo Então O que eu sempre falo Pra todo mundo É óbvio Que você tem que fazer Com o que você tem Mas O que você tem Pode ser melhorado Então por exemplo Você vai fazer O seu O seu O seu O seu story diário Eu falo Sobre negócio Por exemplo Então Todo final do dia Eu faço uma publicação Agora eu estou parado Por alguns investimentos Que eu estou fazendo Por exemplo Você tem que se ganhar na luz A luz tem que estar boa Que é o mínimo Não tem um seu ar tão bom Então eu vou ver Como que eu posso me ajudar Então o Walter Reggio Ele fala muito sobre isso Sobre essas questões Como você pode melhorar Então quem quiser seguir É uma dica mesmo O Walter Reggio Ele não é só influenciador Ele é formado em cinema Uma porrada de coisa E ele fala Sobre essa questão De você não precisa Ter milhares de seguidores Pra conseguir fechar Com marcas grandes E tudo mais É muito importante Saber disso As redes sociais Hoje elas estão mais Pelo conteúdo A qualidade do conteúdo Quanto tempo As pessoas são dispostas A ficar ali no seu vídeo Assistindo Do que volume De coisas De conteúdo 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 Que às vezes não agrega E as pessoas não ficam Eles medem Pelos cinco segundos E você permanece Na publicação No post A partir disso É só Seu conteúdo Ele é descartado Não contabiliza Para os algoritmos Então cada dia Está mudando também Essa questão Rosália Uma pergunta Para o Marcelo Então Eu não acompanhei O primeiro bloco Mas eu tenho interesse De saber Sobre a mudança Já falamos Sobre a mudança Ainda não Ainda não Podemos falar Quais mudanças É Foram várias mudanças Mas Marcelo O que você pode falar Trazer um pouquinho Para a gente Sobre É Sobre agora Os dois salários Os dois salários mínimos Tivemos aí O aumento do salário mínimo E aí Agora Mais pessoas Vão poder fazer Vão precisar fazer Esqueci Fugiu o nome O imposto de renda O imposto de renda A declaração do imposto de renda Vamos lá Primeiro Cada coisa É uma coisa É importante Falar que O aumento do salário mínimo Ele tem reflexo direto No microempreendedor individual Por uma questão legal Então tem sites sensacionalistas Que vão colocar lá na manchete O governo aumenta o valor do DAS do MEI O governo prejudica o MEI Não está prejudicando nada É uma questão legal O MEI A base de cálculo Para o pagamento Do DAS mensal Do boleto Da taxa Para quem quiser chamar Chama como quiser A base de cálculo É o salário mínimo Então qualquer alteração No salário mínimo Consequentemente A gente vai ter alteração No valor do pagamento mensal Tá Isso é uma coisa Que eu queria falar E já era para ter falado Na verdade Mas vamos lá Tabela do imposto de renda Foi motivo de campanha Uma das questões muito faladas Por quê? A tabela do imposto de renda Ela é prejudicial ao pobre O que é prejudicial ao pobre Porque ele acaba Tomando uma fatia maior Do que ele poderia pagar E não necessariamente O que é descontado Não vai retornar para você Então Dependendo do valor Que você ganha Você vai ter o imposto de renda Retido na fonte Ok No ano seguinte Quando você for entregar O imposto de renda Esse valor vai ser Devolvido para você Porque a gente tem a declaração De ajuste anual O que ela vai fazer? Ela vai ver se você Pagou pouco imposto Ou pagou muito imposto Quando? No ano anterior Então A declaração de imposto de renda De 2024 Ela é referente Ao ano de 2023 O que é importante Falar isso? A tabela do imposto de renda Nada tem a ver com isso Por quê? A gente está falando De 2023 Já tinha uma tabela lá Então Quem pagou imposto de renda Pagou Quem não pagou Não pagou Então Vamos voltar um pouquinho Lá em 2023 Lembrar o que aconteceu Em janeiro Isso Porque também as pessoas Acho que também Por isso que as pessoas Estão se desesperando tanto Também As que não tiveram Esse entendimento Sim O que aconteceu lá Em janeiro de 2023 Aconteceu justamente O mesmo problema Que está tendo hoje Teve o aumento Do salário mínimo Janeiro não Porque a gente teve Dois aumentos A gente teve janeiro Se não me engano Em março Teve outro aumento No segundo aumento Do salário mínimo Teve esse problema Ah, mas e agora? O pobre vai pagar mais imposto Não necessariamente É pagar mais imposto Vai ser retido E depois Possivelmente Devolvido No ato da declaração De imposto de renda Só que vamos lá E o que o O presidente fez? Teu a caneta lá E falou Olha Não vai pagar imposto Porque ele recebeu Até dois salários mínimos Resolveu o problema lá Como eu soltei uma história Agora há pouco Não é o que a gente precisa Não é o que foi falado Em campanha Isso precisa ser cobrado Foi prometido Foram Cinco mil reais De isenção Quem ganha até cinco mil reais Vai estar isento Do imposto de renda A gente precisa cobrar isso Então esse ano Está acontecendo a mesma coisa Do ano passado Tanto é Que o presidente Já veio E já falou Que vai soltar Uma medida provisória Aonde Vai aumentar Ali A A Valor de incidência O valor de isenção Para dois salários mínimos Novamente Então Possivelmente Nos próximos dias Isso irá acontecer Isso tem a ver com A declaração Do imposto de renda De 2024 Não Não tem nada a ver A tabela vai ser daqui Para frente Então Hoje do jeito que está Quem ganha dois salários mínimos Vai ter incidência De imposto de renda Retido na fonte Tá Mas volta a dizer Se você tem Uma única fonte de renda E ganha dois salários mínimos Quando você for entregar A declaração O ano que vem Esse valor que foi retido Esse ano Ele vai voltar para você Tá Isso É Não tem com o fato Que não vai acontecer A não ser que você ganhe mais E aí A possibilidade de você pagar O imposto de renda Ela existe Porque aí tem a tabela Anual do imposto de renda Que vai refletido Na declaração Do imposto de renda Então é daqui para frente Então se amanhã O presidente da república Soltar uma Uma medida provisória Alterando a tabela De imposto de renda Esquece esse negócio Então você não vai pagar mais Tá Então é muito importante Entender isso Não tem ainda Ele já falou sobre E a ideia Que nos próximos dias Saia essa tabela É E também falou sobre Que acho que o valor Ele ultrapassa A dois mil e oitocentos reais Não é isso? Chegou a ser falado isso Então É A possibilidade É de dois salários mínimos Da nova tabela Mas é o que a gente fala Assim Só na hora que sair Do diário oficial Que a gente vai saber Não tem como Como cravar E falar Olha Vai ser isso Ou não vai ser isso Hoje do jeito Que está Quem ganha Dois salários Vai ter o desconto De imposto de renda Na fonte Quem é salariado Quem é autônomo A mesma coisa Vai ter o imposto De renda Retido da fonte Se segunda Vier uma caneta Que a gente está Esperando que venha Aí isso muda E aí O valor que foi falado De eleição É de dois salários mínimos É isso Lembrando que Importante também Para quem é CLT A base de cálculo Do imposto de renda Retido na fonte É o salário Menos o INSS Então Se eu ganho Dois salários Quanto que dá? 1.412 É o salário mínimo Isso Se eu ganho 2.824 reais Vou pagar Imposto de renda? Não Porque você vai fazer 2.824 reais Menos O INSS E aí vai achar A base de cálculo Do imposto de renda Então se a tabela For isenção A partir de dois salários mínimos Você já está isento Mas você tem que Diminuir Fazer O cálculo A gente Tirar o INSS Que você vai achar A base de cálculo E saber Se de fato Você vai ter Imposto de renda Ou não Então a pessoa Ela vai se basear A pessoa Ela vai se basear Marcelo Pelo líquido Que ela recebe No Olerite? É que não é o líquido Porque tem coisas Que vão E tem também a cresce A conta básica O que ela faz É o salário Que ela recebe Menos o INSS Vamos dizer Que no básico Você tem isso Todo mês Você pega Seu Olerite Está salário E INSS Descontado Você tem isso Então você vai fazer Um menos o outro Marcelo Eu tenho hora extra Salário Mais hora extra Menos INSS Marcelo Eu tive falta Salário Menos INSS Menos falta Marcelo Eu tenho filho Salário Menos INSS Menos o dependente Então isso Tudo tem variável Por isso que a gente vê Muitas vezes assim Eu trabalhei em empresa De terceirização De mão de obra Então muitas vezes Ganhava a mesma coisa E aí fulano virava Ah, mas o fulano ali Ganhou mais que eu Esse mês Sim, porque Cada pessoa Tem uma particularidade Em relação ao salário Às vezes você pode Ter dois dependentes Eu posso ter um Tudo isso Vai incidir No líquido Então não é só o líquido Consignado pela empresa Também Pode ter Pode acontecer Entendeu? Mas são as confusões Que as pessoas fazem O básico do cálculo É esse Salário Menos INSS Você vai achar a base De cálculo Do imposto de renda Tidula a fonte Eu vejo pessoal Uma dúvida também Que surge muito Marcelo Qual que é a lógica Às vezes as pessoas falam Qual que é a lógica Que a receita Ela já desconta Às vezes você recebe Um bônus da empresa Você já desconta Ela já desconta O imposto de renda Retido na fonte Ela já tira Ali o dela Quando você recebe Já é descontado Por que eu tenho Que declarar? É que cada coisa É uma coisa Você tem A destinação Do recurso Então está lá Na legislação No Código Civil De que você vai ter O imposto de renda Retido na fonte Sim Você vai ter O imposto de renda Retido na fonte Porque esse valor Vai ser destinado Para alguns lugares A declaração De ajuste O próprio nome Já diz Ela é uma declaração De ajuste Ah Marcelo Mas a receita Ela tem essa informação Ela tem Só que imagina o seguinte Imagina que você Tem o seu trabalho CLT E você tem o imóvel Que você aluga Esse imóvel Então A base de cálculo Ela vai ser diferente Você vai ter que informar Essa receita Que você teve De aluguel E a receita Muitas vezes Ela não tem como saber Dessa receita Desse valor Que você recebe De aluguel Porque Se você tem Uma imobiliária Ok A imobiliária Vai se atentar Às legalidades Questão de declaração Que é a de imob Que é entregue Até dia 31 agora Ela vai se atentar A isso Imagina que você Faz sozinho Você mesmo cuida Você vai lá E aluga E está abaixo Da tabela Do imposto de renda Então você não precisa Entregar o carne e leão Então não tem como A receita saber Então você tem que Ir lá e informar E outras coisas Imagina que você recebeu Uma A declaração De imposto de renda Ela não é Única Exclusivamente Para declarar A renda De emprego Tem várias Outras questões Você tem que declarar Aumento patrimonial Você tem que Você tem que informar Então Comprei lá Um apartamento Marcelo Preciso declarar Se você Entra Nas questões De obrigatoriedade Você tem que entregar A declaração de ajuste Ela não é única Exclusivamente Para falar sobre salário Ela é para outras coisas também Tá Então tem que estar atento Nisso aí Respondido Você que chegou agora 4 horas Agora e 33 minutos Estando aqui com Marcelo Menezes O contador dos influenciadores Tirando as dúvidas Sobre contabilidade Sobre tudo aquilo Que a gente tem dúvidas Do mundo dos negócios Também E sobre imposto de renda Que daqui a pouco Já será divulgado Os valores E prazos Para a gente declarar Que também foi divulgado Que vai aumentar Vai ter 90 dias Para as pessoas Conseguirem Fazer a declaração Aumentou Desde a pandemia Já vem com essa A Receita Federal Já vem com esse procedimento De dar um tempo Maior Para as pessoas Terem Tempo de entregar Que não acho Que não muda nada Não muda Sempre para a última hora Não muda O contador Eu conheço Eu não reclamo Tem muito amigo Que reclama Ah olha Para que mexer nisso Na pandemia A gente teve esse problema A gente Volto a dizer A Ronda estava participando No primeiro bloco A gente falou muito Isso é questão de cultura É cultural A gente não tem O hábito Então o que a gente Precisa mudar E falar sobre Eu preciso te informar Que você precisa Ter o hábito Você não tem o hábito De acordar Muita gente fala Acorda Vai no banheiro É hábito Às vezes isso Acorda E vai beber água É um hábito Então tem que se tornar Um hábito Se chegar no dia 31 E falar Poxa Deixa eu juntar As minhas coisas aqui Desse mês Do imposto de renda Cria uma pastinha lá E vai juntando Essas informações Quais informações? Ah eu passei no médico E não tenho plano de saúde Vou juntar essa informação Ah eu tenho lá Minha receita de aluguel Vou montar uma planilhinha aqui Para eu ter essa informação São questões básicas Mas a gente precisa Ter o hábito De fazer isso Então o primeiro passo É ter o hábito As mudanças Elas aconteceram Por conta da pandemia Sim Porque tinha uma dificuldade Então O imposto de renda Eu falo que é a mesma coisa Que Instituição bancária A minha geração Eu sou de 86 Eu falo que a minha geração É a última A ir em banco Abrir conta E não sei o que Você vai falar Com o pessoal De 90 para frente Ela não quer saber disso É banco digital Ela não quer perder Meu tempo Abrindo conta Parar Sentar Entregar documento É a mesma coisa Então A gente tinha um problema Na pandemia Que era o que? Eram as pessoas Mais velhas Que gostavam De sentar Na frente do contador E entregar os documentos Como é que você faz Isso no meio De uma pandemia? E aí Prorrogaram o prazo Bem que para achar Uma solução ali Isso na pandemia No ano passado Com o novo governo E aí Foi uma questão Porque a gente tem Em janeiro Algumas declarações Em fevereiro A gente tem Uma outra declaração E aí A declaração De imposto Ela começava Em primeiro de março Certo? E até Trinta de abril Foi entendido Que ficava Muito curto O período Da declaração De fevereiro Que ela vai Até o último Dia útil De fevereiro Para iniciar O imposto De renda Não dava tempo Para as empresas Por exemplo Enviarem lá Os informes De rendimentos Lembrando que Prazo Do envio De informes De rendimentos Até o ano passado Era até Dia 28 de fevereiro E da multa Se a empresa Não enviar A maioria Não enviava mesmo Tinha dificuldade Então a receita Entendeu que A pessoa física Precisa de um prazo maior E aí foi quando Se deu a alteração Por meio de lei Então A data Do imposto de renda A partir de 2023 Ela mudou mesmo Não foi prorrogada Não teve prorrogação Ela mudou Ela passou Era de Primeiro de março A 30 de abril Ela passou A ser de 15 de março A 31 de maio Isso Agora vai ser assim A não ser que Entre outro governo E fale Não Não gostei Quero desfazer Enquanto está lá A lei vai ser assim Então você tem Um prazo maior Então chegou Fevereiro ali As empresas Disponibilizadas Trabalha com CLT A empresa Disponibilizou lá Se informe de rendimentos Você tem um prazo maior Para fazer O agrupamento Ali de documentos E disponibilizar Para o seu contador A orientação Que eu dou É essa Monta uma pastinha Lá no Google Drive Ou no OneDrive O sistema Que você utilizar Monta essa pastinha Vai colocando Os documentos E compartilha Com o seu contador Para ele ter isso O mais rápido possível Você entregar A gente tem a possibilidade Que aí é o que Vai mais ou menos Ao encontro Do que você perguntou antes Ah, mas a receita Não tem essas informações Hoje a gente tem A declaração Pré-preenchida É o que? A receita Ela faz uma varredura Do banco de dados dela E ela traz Todas as informações Que ela tem Sobre aquele Determinado CPF Mas tem informações Que ela não tem Como eu disse Por exemplo Da receita de aluguel Ou de uma doação Que o seu pai Ou sua mãe Pode ter feito Para você Ela ainda não tem Essa informação Uma doação Que não tenha passado Pelo cartório Que é o que passa Pelo cartório De registro civil Hoje ela tem Então você comprou Um imóvel Já vai aparecer Na sua declaração De imposto de renda As informações Desse imóvel Você vendeu um carro Vai aparecer Na sua declaração De imposto de renda Porque o cartório Precisa fazer Essa declaração Então hoje tem O cruzamento de dados A ideia É que futuramente A receita federal Ela fecha A sua declaração E você Só dê um ok Ou Ela fecha A sua declaração E você Caso tenha Algum errado Algo errado Acha que tem Alguma informação Errada Você entra ali Com um pedido De retificação Junto da receita federal Mas hoje Chutando aí É um chute mesmo Mas eu acho Que 80% Das informações Ela já traz Na declaração Pré-preenchida Só que ela te dá Um aviso De que Se atente Às informações Por quê? Podem ter Informações erradas Pode ser que Alguém tenha emitido Uma nota errada Para você Imagina que você Passou num consultório Odontológico E o dentista Emitiu uma nota Lá E sem querer Clicou no Sistema dele Na hora de emitir Clicou no caso Errado E aí pode acontecer Então Você precisa Você faz A declaração Pré-preenchida Importando As informações Do banco de dados Da receita federal Para quem Quer ter o sistema No computador Ou no tablet Ou no celular Para quem faz Online Online é a mesma coisa Só que você Dá uma olhadinha E vê se De fato Aquelas informações Elas são De fato Originais Verdadeiras A gente falou Sobre O valor Ali Mínimo Para quem Vai declarar Mas Quem não tiver Abaixo desse valor Pode declarar também Não pode Marcelo? Hoje não tem Hoje não tem Mais a declaração De isento Mas se você Quer declarar O valor Ano passado Foi de 28.559,70 Quem ganhou Acima disso Era obrigado A declarar Só que por exemplo Vai ter Tem gente Como aumentou O salário mínimo É muito difícil Acontecer isso Mas acontecia muito Isso Antes A pessoa que No período De férias No mês de férias Acabava ultrapassando A tabela Do imposto de renda E aí tinha A retenção Ele ficava Abaixo Do limite Anual Só que ele teve Aquela retenção Então hoje você pode Fazer a entrega E receber Esse valor De volta Mesmo se você Faça a entrega Depois do período Se você Não se enquadra Em nenhum Nenhuma questão De obrigatoriedade Você não paga A multa Então vamos dizer Que Marcelo Passou lá 31 de maio Você pode fazer Um levantamento Para mim Para ver se tem Algum valor Que foi Retido Meu E eu acabei Não entregando A gente faz Esse levantamento Possivelmente Dá para fazer Dos últimos 5 anos Possivelmente Você não estava Obrigado a entregar Porque se você Estivesse Seu CPF Já estaria Iná E aí a gente Faz esse levantamento Ah Marcelo Achei aqui A gente fez Por exemplo Levantamento De uma Cliente nova Esses dias Achei lá 400 reais Que foi retido Dela E naquele ano Ela não tinha Obrigatoriedade De entregar Entreguei Em atraso Não tem multa Porque não tinha Obrigatoriedade Ela vai receber Esse valor Olha que legal Eu perguntei Porque Teve uma época Que meu amigo Falou Já declarou Imposto de renda Aí eu falava Mas eu não tenho Obrigatoriedade Eu não estou lá No valor Ele falou Mas você pode fazer Mesmo assim Você pode ir lá Declarar Mesmo assim o valor Então é igual Você falou agora Há pouco A cultura Também Quem não declara Eu acho que Já começar Mesmo não sendo Não tendo Além do valor Declara mesmo assim Para entender Como que é o processo Porque você chega Num momento De ter que fazer Mesmo Você já não Se perde muito Você já tem Um conhecimento Já sabe O caminho ali Das pedras Oliveira Alguma pergunta? Não Nenhuma pergunta Estou absorvendo Aqui Tanta informação Olha só Marcelo A gente falou Há pouco Sobre essa questão De O meio Ele acaba O empresário Ele acaba Se enrolando Ali No final do ano Ele não consegue Tirar um tempo Para você Para as férias Porque tem que trabalhar As contas chegam E vem IPTU IPVA Um monte de coisa Que dica você daria Assim para a pessoa Ela ir se planejando Durante o ano Para não chegar ali No final E Ai meu Deus do céu Não tenho dinheiro Estou sem dinheiro Chegar em janeiro Que é o mês São os meses Que estão mais Parados Começa a parar Um pouquinho Em dezembro Chega em janeiro Ainda está entrando No ritmo Muita gente de férias Aí vem em fevereiro O carnaval Então Meio que Só começa em março O ano em si mesmo As coisas só começam A movimentar em março E quem tem um negócio Tem que pagar a conta As contas chegam Não tem jeito Então que dica Você daria aí Para a pessoa se planejar Durante o ano E não passar sufoco Ali no final de ano E no início De um outro ano Olha O primeiro passo É você entender De fato O seu negócio Como ele funciona Falando para empreendedores Então vou te dar um exemplo É que hoje é difícil falar Verão Inverno Hoje você tem As quatro estações Todas as estações Em São Paulo Inclusive A gente sofre Mas vou dar um exemplo Para quem Você tem uma sorveteria Você vai vender Mais sorvete No verão E como é que você vai ficar Nos outros anos Você tem que ter planejamento Então você tem que entender Que existem épocas sazonais No mercado de influência A gente vê muito isso A gente vem trabalhando Cada vez mais O primeiro ponto É você saber Qual que é o seu custo De vida pessoal 100% da sua renda Vem da empresa Você precisa saber Qual que é o seu custo De vida pessoal Primeiro Marcelo A minha empresa Fatura 20 mil reais Por mês E eu tenho um custo De vida de 5 mil reais Ok Então a sua empresa Tem que pagar 5 mil Todo mês Ah Marcelo Mas o Meu custo empresarial É de 19 Não me sobra No mês que eu não faturo Não me sobra isso Então tem alguma coisa errada Então seu planejamento Está sendo mal feito Primeiro ponto é isso Saber quanto você ganha Para conseguir Que a sua empresa Consiga arcar Os 12 meses do ano Com você Segundo ponto Você tentar criar Uma reserva de emergência É muito difícil Dependendo Por exemplo De que momento Você está em relação Ao empreendedorismo Porque as vezes Você está no momento De empreender Por necessidade Empreender Porque você precisa Pagar as contas É muito difícil Só que não é impossível Você está naquela fase De descobrir um santo Para cobrir outro É Você está vendendo um almoço Para comer a janta O primeiro ponto É você É você colocar Todas as informações Numa planilha Ou num papel Que seja Para você saber De fato Para onde está Ainda o seu dinheiro Porque as vezes A gente tem uma dificuldade Muito grande Em relação ao planejamento Saber para onde está Ainda o dinheiro Você fala assim Nossa eu ganhei E já gastei tudo Espera aí Aí você pega A fatura do cartão De crédito Tem iFood Toda sexta-feira Por que você está pedindo Toda sexta-feira Um iFood Tem necessidade De você fazer isso Tem como você Trocar E fazer alguma coisa Em casa Você vai pagar Mais barato Poxa Está vindo do trabalho Passa no mercado Compra aí os ingredientes Faz em casa Mas isso Pode ser mais barato Isso Está conseguindo Economizar Na energia elétrica Ou está chegando em casa E acendendo todas as luzes Possíveis da casa Às vezes tem coisas mínimas Ah o café da manhã Ah está tomando café Todo dia No barzinho Do lado do serviço Poxa Acorda um pouquinho O almoço O almoço do serviço O almoço Foi no restaurante Mais caro Esse dia eu estava acompanhando Tem um menino Que eu estou gostando Do conteúdo dele Chama Primo Pobre Que é uma alusão lá O Primo Rico E ele fala sobre isso Ele fala assim Pô cara Esse dia eu fui na Paulista Participar Em uma das entrevistas Que ele fala Fui na Paulista Participar de um evento E eu vejo todo mundo Reclamando Que não tem lugar barato Para comer na Paulista Aí ele falou Cara Se você andar Nas vias laterais Ali Tem um monte de lugar Para você comer É acessível Mas é que o cara Quer comer na Paulista Ele trabalha na Paulista Ele quer comer na Paulista Então às vezes Está no detalhe Então você precisa Primeiro entender Para onde está indo O seu dinheiro Então você vai colocar Na pessoa Ou começar a levar comida Também não quer levar marmita A gente não quer levar É mas aí você precisa Eu costumo dizer Que a gente É o ego Tem que abrir mão É começar a desapegar De algumas coisas Desconstruir algumas coisas Sim E aí você Primeiro ponto é isso Você precisa colocar Na ponta do lápis E saber Para onde está indo O seu dinheiro Ah Marcelo Eu achei aqui Cara De fato Eu não tenho O que cortar Cara Você tem que achar O que cortar Você tem que achar É renegociar a dívida Uma das possibilidades Ah eu tenho dívida Cara Tenta renegociar a dívida Para pagar um valor menor E ter um respiro Tenta uma segunda fonte de renda Então por exemplo Trabalhando com influenciadores A creator economy Que é esse universo De influenciadores Tem várias possibilidades Então por exemplo Você pode trabalhar Com uma afiliada O que é o afiliado? Vamos dizer que A rua aí É a blogueira do Samba E aí Ela vai lá Na redenção Nem sei se existe mais A redenção Acho que existe 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 A rua vai lá Na redenção E faz um acordo Com a redenção Olha Em vez de eu fazer Em vez de vocês Me contratarem Para fazer público Eu quero ser Uma afiliada De vocês O que é afiliado? É um representante Eu quero vender E ter uma comissão Então Sabe esse pessoal Coloca lá Usa meu cupom E não sei o que Você acha que o cupom É porque é simples É por um desconto Não é porque a pessoa ganha A pessoa usa o cupom dela Entendeu? Então Às vezes você achava A possibilidade De segunda fonte De renda Poxa Eu trabalho lá No escritório Poxa Eu vou conversar Com o meu chefe Se eu puder Levar uns brigadeiros Para vender lá Sabe Você procurar É difícil? É difícil Mas você tem que achar Possibilidades Dentro do seu Do seu dia a dia De ou diminuir A sua despesa Ou aumentar A sua receita Uma coisa ou outra Não tem outra forma Não tem mágica Ou você vai diminuir A sua despesa Ou você vai aumentar A sua receita Diminuir a sua despesa É você cortar Coisas que Alguns vão achar Que é fútil Outros vão achar Que não Ah, então A questão do almoço Você precisa almoçar Todo dia fora? Será que você precisa Almoçar todo dia fora? Às vezes não Se tem lá Um refeitório Na empresa Cara, almoça lá O aplicativo O carro do aplicativo Será que eu não consigo Ir no transporte De metrô? Será que eu não consigo Sei lá Achar com alguém E de turma E uma Maior São detalhes Que você tem que E se você não põe Na ponta do lápis Você não acha isso O problema está aí Esse dia eu estava conversando Com uma cliente Ela tinha que fazer Uma viagem E Só que o voo dela Era Cinco e meia da manhã Acho Uma coisa assim Era sete da manhã Ela tinha que Ela mora muito longe Do aeroporto E aí ela falou Meu, para eu ir de táxi Cara Meio que eu vou Me lascar Ela estava vendo As possibilidades De custo De custo E aí ela viu Justamente isso Ela falou Ah, mas eu acho Que dá para ir De metrô É mais barato Mas ela foi de metrô Então você vê Aí você fala assim Pô, será que eu tenho A necessidade De ir de aplicativo? É óbvio É mais legal É mais confortável Dependendo do horário Né Só que assim Dependendo do horário Também você vai pagar o dobro Eu fiquei um mês Sem carro E De casa Até aqui O escritório É Oito reais Em média Sete, oito reais Dia de chuva Vai para vinte Sim Aí você fala assim Pô Às vezes é melhor Se molhar um pouquinho Ir com o guarda-chuva Que eu estou A quinze minutos De casa Né Ou se não Pô, vai só Vai só na ida Não quer chegar molhado Vai só na ida Na volta A volta Peca Então tem questões Que você pode rever No seu dia a dia E falar Poxa, isso aqui dá Isso aqui não dá Será que toda sexta-feira Precisa comprar pizza? Tem necessidade? Toda sexta-feira? Poxa, mas será que se eu comprar A média aqui no meu bairro Por exemplo É de cinquenta a setenta reais Uma pizza Será que se eu fizer Uma pizza em casa? Será que eu vou gastar tudo isso? Então você Você vai revendo O seu orçamento Mas como eu disse Primeiro passo É tudo na ponta do lápis Você tem que ter controle Tanto na pessoa física Quanto na pessoa jurídica Porque um vai refletir no outro Sem isso Você não vai conseguir andar E referente às contas aí, Marcelo IPTU, IPVA Parcela Paga no parcelado Ou fica mais Em conta Você pagar tudo de uma vez Parcela única Com desconto Qual a sua opinião sobre isso? Olha Eu vou falar do meu IPVA Eu não achei o desconto Tão atrativo assim Tá? Então Se você tem o valor À vista O que você pode fazer? Em vez de você Pegar esse valor E pagar à vista Uma vez que o desconto Ele é muito baixo Você pode pegar esse valor E fazer um investimento Coloca lá no CDB Que tem uma liquidez Diária Que você possa ter O resgate imediato Isso também tem que se atentar Coloca lá no CDB Que tem a liquidez diária E você pode sacar A qualquer momento E você pelo menos Vai ganhar um juro Ali em cima Sobre isso Entendeu? Às vezes pode ser mais interessante Do que você pagar à vista Tá? Mas Sempre o que eu falo Para todo mundo É a mesma coisa Que assim Cartão de crédito Por exemplo O cartão de crédito Ele precisa ser utilizado Como sapiência Então você precisa Ter o valor Eu tenho o valor Ele não pode ser um Um adendo do salário Você tem que ter Complementar Complementar Não complemento É um empréstimo Que você está fazendo Assim Ou você usa Na necessidade Meu Eu tenho a necessidade Eu preciso Mas não Na maioria das vezes Você tem que usar Com sapiência Do que? Olha Eu tenho o valor Eu tenho o valor aqui Então eu vou comprar Um celular novo Quanto que é o celular? Ah Eu quero um iPhone Ah O iPhone está lá Quanto que está hoje Um iPhone quino? 7 mil? 8 mil? 7 mil 7 mil Então vamos dizer Que você tem 7 mil Na conta lá Tá? Se você comprar à vista Se você comprar à vista Você não vai ganhar nada Absolutamente nada Ah Mas eu tenho um cartão De crédito lá Que tem 7 mil De limite Mas eu tenho 7 mil Na conta Então eu compro Compro ele no crédito Porque aí Você tem que ter Um cartão de crédito Que te possibilita Alguma vantagem Milhas Alguma coisa Nesse sentido Você compra no crédito E o que você vai fazer Com esse 7 mil lá? Você vai gastar? Não Você investe Esse 7 mil lá Você investe E vai pagando a parcela Todo mês Então você já tem O dinheiro do celular Entendeu? Você está ganhando Ao invés de você Descapitalizar 7 mil Você está ganhando E rentabilizando Esse valor Então Tudo é questão De planejamento Eu não acho interessante Pagar à vista Eu Marcelo Menezes Tá? Eu não acho interessante Porque você pode Trabalhar com esse dinheiro Que eu tenho orientado Todo mundo É isso A não ser que seja Uma vantagem Você fica sem caixa Falando ali de empresário Você acaba ficando Sem caixa Sem movimento Pagando tudo Em 2024 Eu tenho que pagar O meu IPTU O IPVA Essa habilidade Se você tiver Fazer que fazer Sem precisar Mesmo sem precisar Vai que você recebe Vai se tem um valor lá Pois é O bom é fazer essa análise Eu por enquanto Sempre estou recebendo Não sei se esse ano Vai mudar Uma hora o jogo vira Não A questão maior É a tabela mesmo A gente teve um problema Então As pessoas reclamaram Bastante nos últimos anos Eu que No ano passado Eu fiz Mais de 400 declarações De imposto de renda As pessoas reclamavam Marcelo Menezes Cada ano eu recebo menos É porque não teve Só no ano passado Que a gente teve Um reajuste de tabela Não foi o que era O que a gente esperava A tabela A tabela do imposto de renda Estava desde 2005 Sem se atualizar Então são muitos anos E aí o salário Aumenta Os salários aumentam E a tabela Estava a mesma coisa Então isso é um problema O que a gente espera É que daqui para frente A tabela acompanhe O aumento salarial Então esse é um ponto Que você vai saber Se você vai receber ou não E esse valor Que a gente recebe Marcelo A receita está falando O que para a gente Olha Cássio Eu recolhi a mais Se eu estou Desdevolvendo Isso É isso mesmo É isso mesmo Isso mesmo Como eu falei A declaração Ela é uma declaração De ajuste anual Ela se chama Declaração de ajuste anual Então o que ela vai ver O que a Receita Federal Vai ver Se você pagou muito Ou se você pagou pouco Então ela tem Uma tabela mensal Que é essa que a gente Responde E tem uma tabela anual Então quando você Colocar a tabela anual Ela vai falar assim Ah, peraí Cássio Você pagou pouco imposto Então eu preciso Que você me pague Mais um pouquinho Ela dá as possibilidades Lá hoje A possibilidade É pagar em até Oito vezes Durante o ano Então é uma possibilidade Legal Ou ela vai dizer isso Olha, não Dentro da tabela aqui Você me pagou muito Então eu estou te devolvendo Uma parte aí Então é importante Para quem não sabe aonde Só acessar lá O ECAQ Por meio do Gov.br E entrar lá Em declarações Consultas de fonte Pagadoras E você vai ver Se teve algum ano Que você teve uma retenção E esse valor Você pode instituir Nos últimos cinco anos Você pode fazer isso Todas as dúvidas Então aí Sobre imposto de renda Foram tiradas Então agora Cinco horas Cinco horas em ponto Estamos aqui Na Rádio Comunitária Heliópolis FM 87,5 Programa Alô Pessoas Estamos aqui Todo sábado e domingo Das três às cinco Lembrando para você Que está passando Pela live Quiser sintonizar a gente É heliópolisfm.com.br Ou pelo aplicativo Ou pela live Onde você quiser A gente está Multiplataforma aqui Para chegar a informação Até você Lembrando que esse programa Fica salvo Lá nos nossos canais Então você pode Perder alguma coisa Quer voltar Pegou depois aí A gente tirou dúvida Aqui sobre várias coisas Então você volta lá E consegue acompanhar aqui Porque está salvo Hoje tem essa possibilidade Da internet Dessa possibilidade De acompanhar E lembrar para você Que na próxima semana A gente tem uma entrevista Né, Rô? Exatamente Uma pessoa que o Marcelo Até conhece O Uber Clemente Estará conosco aqui Falando do afroturismo Ah, que legal Uber Gente boa Gente boa Então já fica aí Já deixa anotado No seu lembrete Vamos ter essa entrevista Aqui sobre empreendedorismo A gente trazendo aí Uma pessoa Que está no ramo também Em busca aí Do empreendedorismo E o Marcelo Lembrando que ele está aqui Todo mês com a gente Agora todo último domingo Do mês Ele traz aí As suas dúvidas Não exite em procurar Procurar ele lá No Instagram Menezes.ocontador Não é porque O programa terminou Você não pode Procurar ele lá Para ver uma assessoria Para o seu negócio Está perdido Com os números Sobre contabilidade Quer abrir uma empresa Quer antes Consulte alguém antes Não sai aí Atropelando as coisas Às vezes Você demonstra ali O propósito Qual é o propósito Do seu negócio E às vezes Quer abrir um MEI E não é MEI O Marcelo fala Não é MEI Que você tem que abrir Você tem que abrir É outra coisa Pelo que você está me falando É outra coisa Que você tem que procurar Aqui É um outro enquadramento Então às vezes Procurando alguém antes É melhor do que Depois sair fazendo besteira E ter que fechar Ter que abrir outro E sei lá Um outro motivo Então segue o Marcelo lá E tira todas as suas dúvidas E agradecer ele aqui Pela disponibilidade Duas horas aqui com a gente Falando sobre esse assunto Que a gente também aprende A gente vai assim Se munindo também De informação aqui E você também Fica gravado esse conteúdo Graças a Deus Você pode ir lá Consultar a qualquer momento Esse conteúdo lá na live Muito obrigado A todo mundo Lembrar de prazos Importantes Para quem é microempreendedor individual Declaração do MEI Já pode ser entregue Prazo até 31 de maio Porém quanto antes Você entrega A orientação que a gente dá É que o MEI Apresente também A declaração de imposto de renda Da pessoa física Então quanto antes Você entregar a declaração do MEI Vai ser que você vai ter as informações Para a declaração da pessoa física Por quê? Porque o MEI não tem Comprovação de renda O que você ganha Como o MEI É da empresa Isso a gente tem que ser Que alertar Então se você vai Por exemplo Financiar uma casa Geralmente Se você apresentar A declaração do MEI O banco não vai aceitar Então você precisa ter Uma confirmação Uma comprovação De renda da pessoa física Então você entrega A declaração do MEI Que isso vai refletir Na sua declaração De imposto de renda Da pessoa física Prazo da declaração do MEI Já está aberto Até 31 de maio Prazo da declaração Da pessoa física A partir de 15 de março Até 31 de maio Também Então se atentar aos prazos Procure profissional Que possa te orientar De preferência A gente Que vai te atender Com muito carinho Com muito zelo Com muito cuidado E vai te tratar bem Como você merece É isso aí Rô Preste atenção Nos prazos Que o contador agradece Exato É isso mesmo Não chegue aqui No dia 31 de maio Dia 31 de maio Não atendo mais ninguém Exatamente Só agradecer A participação do Marcelo Né Aí nesse Nesse ano Iniciando aí O ano de 2024 Com esse quadro maravilhoso Que continua aqui com a gente Um abraço aí Pra todos os nossos ouvintes Muito obrigada aqui Pela audiência Pelas participações Eu sou a Rô Oliveira Blogueira do Samba Meu Instagram Arroba Rô.a.oliveira E isso aí Vamos aí Pra mais uma semana Firme e forte Exatamente Começando aí Mais uma semana Sem feriados Esperando aí Ansiosos pelo carnaval Pelos dias aí Em casa De descanso Que eu falei no início Né Dezembro e janeiro A gente não parou muito Né Vendo aí todo vapor Então agradecer A sua audiência A sua companhia Lembrar aqui Que a programação Não para Tem outras programações Aqui na Rádio Heliópolis Continue sintonizado E no próximo Semana A gente está aqui De novo Às três horas Muito obrigado Marcelo Pela sua participação aqui Então Só lembrar aí Todo mundo Ele está aqui Mensalmente com a gente Final Todo último domingo do mês Marcelo Trará aqui Uns assuntos Relevantes Sobre a contabilidade Pra você aí Que é empresário Ou também Está pensando Em empreender Então fique bem Fique com Deus Fique aí na sintonia Da Rádio Comunitária Heliópolis FM Tchau, tchau E vamos ficar aqui Com esses hits Tchau